O e-mail do Victor está voltando Eu vou ter que... Não estou entendendo o Victor Eu vou ter que mandar para ele Pelo WhatsApp O e-mail do Victor Ferreira está voltando Do MTAC Tem que olhar o que está acontecendo na conta dele Mas eu mando o WhatsApp aqui para ele, sem problema É O e-mail dele, ele só tem um Ou tem uns dois? Eu não sei por que estou voltando Tem um vitor.ferreira.mitac E tem o contato Arroba vitorferreira.com.br É, eu vou mandar Eu vou mandar o WhatsApp aqui E dou uma ligada para ele Porque isso aí vai direto, né? Verdade Eu vou mandar aqui também O link do YouTube Vou mandar o WhatsApp Deixa eu fechar aqui No YouTube, senão não vai dar certo Não É, por enquanto só está eu assistindo ali no bate-papo Hoje o pessoal está mais devagar Ah, está mesmo E você já sabe que é evento gravado? Uhum, agora já tem dois assistindo Você também entrou no chat? Não, né? Oi? Estou Não entrou no chat, não Entrou? Entra aí Entra aí Esquisito Eu não estou vendo, não é possível conectar o bate-papo Deixa eu entrar aqui Está dando a mesma coisa Não, agora sim Agora eu te vi Deu o opa aí? Apareceu? Eu vou te mandar um oi Isso Mas engraçado Não é possível conectar o bate-papo Gente, novamente mais tarde Chegou o meu oi aí? Não Deixa eu ver aqui um negócio Só se Se ele criou o link Sem liberar o bate-papo Ah, que eu também não duvido Aí vai ficar bom Agora eu vi seu oi ali Ah, então beleza Então está funcionando Ele criou o bate-papo Eu te mandei três oi? É, eu te mandei um opa de novo aí Mas com o M-Tack Só que ele dá o erro É Aí tem que mandar de novo Porque não chegou não Eu só estou no opa com o seu nome Pois é Não deu um erro, né? Aí eu peguei e insisti três vezes Mas não está normal O problema é se o pessoal entrar e começar a dar problema É Isso não vai ser bom, não Uhum Ah, meu Deus Deixa eu ver aqui no evento Eu dei um teste, não chegou não, né? Não O teste não chegou, foi depois Demorou, mas chegou Deixa eu clicar nos eventos aqui E ver se Se está certo Tá Deixa eu editar ele aqui Talvez está desabilitado Bate-papo Não, ativar o bate-papo Tá ativo Às vezes é porque a gente está no Hangout É, pode ser Deixa eu entrar com outro browser Não, mas ontem, ontem eu fiz desse jeito, funcionou Eu comecei lá Pois é, esquisito Ontem não tinha um problema não Nas três sessões de ontem à noite Pois é, esquisito esse tempo Eu não entrei em outro browser não Tá no MPAC É, eu tentei no outro browser só para teste Não, tá Só para a gente ver se vai mudar alguma coisa Bom, enquanto a estima você olha aí Eu estou querendo marcar uma reunião com você Com o Danura e com a Dani Para a gente conversar Preciso aí? Ah, dá toda hora Está dando, impossível Pois é, não é possível conectar Coisa errada Está o MPAC, está eu e está você no bate-papo Eu não consegui enganar o MPAC Eu só vejo você Vou até sair, entrar novamente Eu vou abrir ali em outra janela O bate-papo, só para ver Tá O PPT está errado, viu Oi? O PPT que você colocou aí no waiting Está errado Está o de terça-feira ainda Ah, é porque eu não mudei o resto do nome Ah, não O PPT está errado, viu Deixa eu corrigir aqui Oi? O PPT que você colocou aí no waiting Está errado Eu fui de ontem É só mudar aqui Quarto Ah Quarto Mas hoje é Hoje é Develo por mesmo? Não, né? Espera aí Opa É não, é porque eu Estava lendo de quinta Eu estava lendo de quinta Para fazer o outro Que aparece aqui depois Espera aí Deixa eu arrumar esse tanque Engraçado Porque isso funcionou ontem perfeitamente É isso que eu estava achando esquisito Mandei outro Oi Agora que eu fechei a janela e abri Aí eu consegui te ver e ver o MTAC E ver o seu Opa lá como MTAC Mas agora o meu Oi Não chegou para você pelo jeito Agora acho que está certo Agora acho que está certo Data Platform Mas é quarta-feira Cadê o Feira? Deixa eu ver Agora está certo Se eu atualizo a página Eu vejo o que foi O teste Ela não é possível Isso é coisa de Google Dando problema Que chato Felizmente é uma coisa que eu acho que ele não vai conseguir corrigir Qualquer coisa se a gente não conseguir A gente fala com os palestrantes Para o pessoal mandar e-mail Com perguntas Mas ontem estava funcionando Perfeitamente Mas o Google tem dessas Infelizmente Eu já participei de outra Que dava o mesmo problema Eu mandei um teste de novo Apareceu? Eu mandei um aqui agora Um Opa No grupo chat Só aparece se eu atualizar a minha página Se eu atualizar aqui Esse chat que você mandou Flávio é só dos palestrantes A gente está lá na página Do YouTube Do YouTube O teste apareceu ou não é mesmo? Sim Eu tenho que ficar atualizando Agora parou de dar problema Agora parou de falar que não é possível Ah, agora já apareceu que não é possível Eu vou te mandar um texto O meu já está normal O meu não Eu acho que você vai ter que entrar mais uma vez Eu estou pelo Internet Explorer No chat Internet Explorer? É Eu estou por ele aqui e normalizou Eu estou lendo tudo, tá bom? Deixa eu falar uma coisa Sim Tem 500 ois Ó Vamos começar com o teste Tem 3 mil Depois 3 da Sulamita Um da Mitak Um dela E mais uns 3 mil Aqui que eu mandei Alguma coisa É porque a gente gosta de dar oi Vou mandar ali Teste Ei Som Ei É Ó Viu o opa do Flávio? Vou mandar um oi para vocês aí Teste Amigo Mandar um boa noite O Flávio eu não vi nada dele não O Flávio eu vejo o opa Mas no Internet Explorer Ele já deu o grito Fala comigo que não é possível Conectar o bate-papo Nossa Acredita nisso? Beleza Nossa Difícil Eu atualizei de novo Agora o chat custou Agora apareceu o seu Não tem que atualizar Você só consegue ver Enxergar na hora que você atualiza Fala lá Ele fala que não é possível É Só que a configuração está certa Lá está mostrando que Que está ativado Eu atualizei de novo Agora o chat O browser O Zanã? Oi? Ah não está O browser não vai ter nada a ver nisso aí não É pau do Google mesmo É Justamente Porque igual você falou Eu também usei nos dias tudo E está tudo zanando Segundo e terço Ah o Vitor já pegou Bom Infelizmente Se não tiver jeito de fazer perguntas Os palestrantes vão falar com o pessoal Para mandar e-mail É Se for o caso eu peço desculpa E explico o pessoal também É Peço já Já entro falando Eu falo Em cada Em cada palestra Mas é foda Google Te amo Então você fala assim Com os usuários De 5 a 5 minutos Você atualiza a página Foda Google Te amo Mandei com o Mitaque Mas não deve ter aparecido aí Não Mandei com o Mitaque Mandei com o Mitaque E a gente indica Informa um e-mail Para o pessoal Não senhor Eles mandam um e-mail Para a gente Manda um e-mail Para os palestrantes Mas infelizmente Não tem Vou tomar uma água Falta 5 para as 8 Eu venho Pode ser? Tá joia 5 para as 8 São 15 Então 5 para as 8 Eu venho Beleza Luz E aí 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 Oi pessoal Boa noite Em minutos Em alguns minutos A gente já inicia O ciclo de palestras Hoje no Mitaque Ok Terceiro dia E aí Ok Terceiro dia Tchau 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 Boa noite pessoal, boa noite quem já entrou aí, muito obrigado, é só dar um aviso para vocês, parece que o chat da Google está tendo problema, então em determinados momentos ele dá falha de conexão, que não pode entrar, mas se você atualizar a página, ele volta ao chat por um tempo e depois para, então infelizmente está com problema. Sulamita, está por aí? Oi, estou ouvindo vocês, tem algum e-mail? Oi Flávio, só um minuto, alguém está com o microfone aberto e está dando eco, tá bom? Eu mal consegui... Oi Sulamita, tem algum e-mail que o pessoal possa enviar? O Sulamita manda um e-mail para a gente imitar aqui, né? Sulamita. Para a gente da organização? Sim, é porque eu não vou votar, né? É porque eu não vou votar por agora, vou só fazer a entrada. Eu, durante as... Beleza, Zanin? Oi Flávio. Oi Sulamita, o seu e-mail então, né? Pode ser sulamita.dantas.org.br Isso, beleza. Então pessoal, sulamita.dantas.org.br Se vocês tiverem alguma dúvida, tá ok? Vamos aguardar mais uns três minutinhos aí e a gente já inicia. Ô Flávio, normalizou? Flávio? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem. Tá. Tá normal agora? Tá normal. Estava dando eco. Ah, sim. Vamos aguardar só mais uns dois, três minutos aí. Eu vou só, vamos só fazer o seguinte, eu vou só já compartilhar meu PowerPoint e aí a gente já deixa aberto na página inicial. Boa. Tá, pode deixar, só não compartilhar a tela ainda que eu vou fazer uma abertura com o pessoal só falando de hoje, né? Eu não, tô esperando. E o tema de amanhã. Aí eu já te libero e já segue. Tranquilo? Tranquilo. Vai dar só mais uns dois minutos aí. Tá. Ver se tem mais alguém que vai entrar. Eu acabei de atualizar a página lá e disse pro pessoal. É, o problema é que tá tendo que atualizar a todo momento. Exato. Não vai. Não é uma pena estar assim. Tô ouvindo. Infelizmente, às vezes ocorre aí. É culpa dos desenvolvedores. Eles sabiam que era de banco, eles disseram assim, ah, vamos trabalhar pra esses DBAs. Mas eu vou ter que trabalhar. Quer ver? Amanhã vai funcionar. Amanhã não é o dia de dev? É, amanhã é depois. Vai funcionar. Mas ontem também teve trilha de data platform. Uma só, né? É, hoje teve a um, mas ninguém teve erro. Teve algum problema? Amanhã eu vou fechar a sala sem querer. Deixa comigo. Fala que Infelizmente tá fazendo alguma coisa. Aí tipo, ela tá fazendo. Não, que eu não fiz nada, não. Amanhã eu vou ouvir. Pode deixar. Ai, ai. Acho que a gente já pode iniciar, né? Então, eu vou só fechar o áudio de vocês aqui por enquanto. Ok. A gente pode iniciar. Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí mais um dia do M-TAC Week, né? Hoje é o terceiro dia do M-TAC Week. E hoje a gente vai falar do quê? De data platform, né? Da parte aí de banco de dados, né? Quem aí, às vezes, não conhece muito de banco de dados, quer aprender um pouco mais, vai poder aprender aí hoje com os feras aí da área, né? E nós vamos iniciando. Só passando um aviso pra vocês, pra quem tá entrando agora, quem já tá e ou já ouviu, ou pelo menos pra deixar essa informação pra todos, o chat hoje do Google tá com problema, tá? Tá dando falha aqui pra gente. A gente fez alguns testes, mas tá falhando. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar no e-mail sulamita.dantas.mtaq.org.br Vou até passar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui, que aí vocês já pegam aqui. Deixa eu só colocar na tela. sulamita.dantas.mtaq.org.br Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vou deixar aqui, ó, tá em cima aqui, sulamita.dantas.mtaq.org.br, tá ok? Então, qualquer dúvida que tiver aí da palestra, Sulamita vai estar com o e-mail aberto aí, atualizando lá. Ela vai ficar com o dedinho lá no F5 o tempo todo, né? E chegando perguntas, nós vamos passando pros palestrantes. Eu só peço pra vocês, desculpa, colocar as perguntas mais pro final, tá? No fim da, mais pro fim da palestra, vocês já mandam, já podem mandar as perguntas, no final vai ser respondido todas. Tá ok? Então, só pra vocês terem ciência de como vai ser hoje. Então, hoje é quarta-feira, a trilha de Data Platform. Então, agora, de 8 às 20 às 21, vai ser Azure SQL Database Backup Restore com o Flávio Farias. Às 21 horas, SQL Serve Análise Service Tabular com o Vitor Ferreira. E pra fechar a nossa noite aí, às 22 horas, vai ser o Arthur Luz compor detrás dos relatórios de BI, tá ok? E só adiantando aí pra vocês, amanhã, amanhã a trilha vai ser de desenvolvimento aí, né? e DevOps. Às 8 horas, vai ser segurança no Azure para aplicações webs com o Rubens Guimarães. Às 21 horas, Azure Cognitive Service, né? Inteligência Artificial sem complicações com o Rogério Rodrigues. E às 22 horas, fechando, Docker Everywhere, né? Com Luiz Carlos Faria. Só pra não deixar passar aí os organizadores aí do MTAC Week, pra agradecer aí também a todos. É o Cristiano Santos, o Denis Silva, o Júlia Arruda, eu também, tô na organização, o Renato Groff e a Sulamita Dantas, tá ok? Aí, só falando aqui novamente, pra quem não me conhece, eu me chamo Zanandio Jordante, sou MVP Microsoft. E trabalho como analista de infraestrutura, tá ok? Então, eu vou passar agora pro Flávio, tá? Pra ele poder seguir agora e a gente inicia aí as palestras, tá ok? Espero que vocês gostem hoje. O Flávio é um cara que entende muito aí da área, entendeu? Um grande amigo aí. E acredito que vocês vão aprender bastante aí com ele hoje. Flávio, é contigo agora, meu cara. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Agradeço aí a... Boas-vindas do Zanand. Essa turma de Minas é retada. Compartilhar aqui minha tela. Tá conseguindo visualizar direito, Zanand? Só um tempinho pra eu aparecer pro pessoal lá. Daqui a pouco ele já vai atualizar. Atualizou. Agora o pessoal já tá vendo. Tá de boa, né? Posso seguir? Tá tranquilo. Pode. Bom, primeiro assim, quero agradecer a organização, porque a iniciativa é muito boa. A gente poderia levar um pouco de conteúdo pra turma que às vezes não consegue participar dos eventos presenciais. Eu vou falar um pouco de backup e restore. Não necessariamente, porque esse era o tema inicial. Mas quando eu comecei a preparar o material e tudo, acabou desvirtuando um pouco. Mas eu acredito que vai compensar essa volta e a gente não vai se prender somente a backup e restore. E eu gosto muito de quando eu trato de Azure e de usar essa frase, para o alto e avante, porque é uma tendência natural os dados acabarem indo pra nuvem. independente do play, cada vez mais as empresas estão tendo uma consciência maior das vantagens de se utilizar uma plataforma cloud pra poder alavancar seus recursos. Deixa eu só ajeitar, porque a tela não tá compartilhada. Pelo menos tem full screen, Elzana? Eu não consigo ver daqui. Tá sim. A tela tá aparecendo. Na verdade, a apresentação não tá aparecendo pessoal na full screen, não. Ah, tá aparecendo a tela do PowerPoint, né? Então, peraí. Tô invertido. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, já tá aparecendo pra gente como palestrante. Deixa eu só atualizar pro pessoal lá agora. Pronto. Agora sim. Agora foi. Então, o que acontece? Eu uso e gosto de falar esse para o alto e avante, porque eu acho que é adequado pra o momento que a gente tá vivendo, né? Hoje, independente da área que a gente siga, é uma tendência a gente migrar pra nuvem. Falar um pouco de falar um pouco de falar um pouco de mim, meu nome é Flávio, eu sou consultor na área de banco de dados, MCSA, em administração do SQL 2016. Sou Emitaque, sou o grupo líder do SQL Server Bahia, que é um ramo ligado ao PES, que hoje é a maior organização de usuários da plataforma de dados da Microsoft. Esses são os meus contatos, tá bom? Então, quem quiser pode me adicionar, pode mandar e-mail, e aí a gente sempre tenta responder. E aí, eventualmente eu jogo overwatch, ando meio parado por causa da correria. E a agenda, na verdade, e essa talvez seja a mudança, não atualizou ainda pra vocês, mas a mudança é que assim, inicialmente eu ia tratar apenas de backup e restore, mas ao preparar o material, eu entendi que seria mais adequado falar um pouco mais sobre BCDR e o que vem a ser BCDR, tá? Fazer uma comparação rápida do SQL 1 Primes com Azure SQL Database e recuperando dados com Azure SQL Database. Basicamente, o BCDR, ele é o Business Continuity Disaster Recovery, que nada mais é do que habilitar a aplicação pra continuar operando durante um evento. É a ideia de você conseguir manter o seu negócio com plano adequado de recuperação de desastres, tá? Então, é por isso que eu coloco aquela interrogação no slide de apresentação, porque não é e não se limita somente a backup e restore, porque isso acaba limitando e restringindo as opções. E a grande ideia, na verdade, é que poucas empresas, elas têm um plano de continuidade do negócio. E a gente percebeu agora, recentemente, com o ataque do WannaCry e agora da sua variante, que algumas empresas continuam tendo problema porque elas não seguem um plano de atualização, de recuperação de desastres e por aí vai. No modelo 1 Prime, a gente tem algumas formas de recuperação de desastres. A gente tem backup full, diferencial, log, cluster, log shipping, mihori, o always on, o AG, a replicação. Então, são soluções que o SQL 1 Prime se oferece para que a gente possa dar continuidade no negócio. O Azure SQL Database, ele não possui inúmeros recursos que a versão 1 Prime se possui. É claro que, hoje, o Azure SQL Database não possui. A evolução que a Microsoft vem implementando dentro do mundo, o Azure, é fenomenal. E, assim, é imediata. A gente, hoje, fala que não tem um recurso, amanhã fica descobrindo que, não, já tem. Está numa versão de preview. Ou, de manhã, a gente diz para um parceiro, não, esse recurso não é suportado. Quando chega de noite, sai uma nota da Microsoft, ou agora está sendo suportado. Muitas vezes, a mudança acontece sem que a gente perceba. Às vezes, um botão muda de lugar, um recurso deixa de existir. Mas, na prática, boa parte dos recursos que auxiliam a continuidade de negócio no modelo 1 Prime, no Azure SQL Database, ele já trata, ele já tem, já é diferente. E a ideia dessa apresentação é mostrar um pouco alguns recursos. Não vou me aprofundar em nenhum deles, não vou entrar em alguns segmentos, porque não cabem para esse momento. Mas, três conceitos são fundamentais para a gente poder até entender e pensar numa solução de recuperação de desastre quando a gente está pensando no Azure SQL Database. que são três siglas, RT, RTO e RPO. A primeira RT é o tempo de recuperação estimado. O RTO é o objetivo do tempo de recuperação, ou seja, é o tempo máximo aceitável antes que o aplicativo se recupere totalmente de uma falha. E o RPO é o objetivo do ponto de recuperação, ou seja, qual a quantidade de tempo que o meu aplicativo pode perder durante a recuperação após o evento, ou seja, quanto tempo ele fica até eu poder recuperar de fato, enfim. E isso, esses três conceitos, eles são fundamentais para a gente poder escolher qual camada de serviço a gente quer, com qual recurso. Essa tabela eu peguei no Docs da Microsoft, então, está lá, a gente vai disponibilizar o PPT, mas isso é bacana. Então, assim, primeiro você tem três camadas no seu Service Tier, camada básica, padrão e prêmio. E quais são os recursos? A recuperação pontual do meu backup, ou seja, eu posso recuperar um backup, assim, a qualquer momento dentro de uma linha de tempo, tendo algumas restrições, ou seja, a camada básica me diz que eu só posso recuperar aquilo que eu tenho nos meus últimos sete dias. Camada padrão e prêmio me diz que eu posso recuperar aquilo que eu tenho nos meus últimos 35 dias. A recuperação geográfica, ele já muda um pouco. Meu RT, o meu tempo de recuperação estimado daquela informação, é de 12 horas. Meu RPO é menos de uma hora. Camada padrão, mesma coisa, e a prêmio também. Cofre de backup do Azure, ele já aumenta um pouco, né? Então, meu RPO já aumenta para uma semana. E replicação geográfica ativa já diminui consideravelmente. É óbvio que cada um desses recursos, eles podem ter uma cobrança a mais do seu serviço do Azure. Então, a decisão de qual camada e de qual recurso já muda um pouco, porque quando a gente trata de Azure 5 Database, a gente invariavelmente pensa, Ah, eu preciso ter uma quantidade determinada de DTUs ou de EDTUs. E quando a gente começa, é isso para o modelo inicial. Eu quero só uma base, eu quero testar, eu não quero me preocupar. Quando você começa a pensar em colocar essa base em produção, o processo muda. Muitas vezes a sua base de dados, ela ocuparia tranquilamente uma camada básica com determinado custo, mas você entende que você precisa de alguns recursos, então o seu custo pode aumentar. Isso é uma questão de tomada de decisão da área de negócio. É mostrar prós e contras e quanto tempo a gente pode ou não perder ou demorar para recuperar uma informação. Flávio? Oi. Um ponto importante que a gente precisa entender quando a gente trata de Azure 5 Database é, naturalmente, ao criar um banco no Azure, um banco como serviço, o Azure 5 Database, o que o Azure faz? Ele precisa ter um servidor lógico, então imaginem que esse servidor lógico, ele lembra o conceito de instância, e dentro desse servidor lógico, eu crio o meu banco de dados, tá? E aí, quando você vai e cria um banco de dados, o que o Azure faz? Ele cria mais dois bancos de dados que te auxiliam no processo de redundância. No entanto, esses dois bancos, são bancos secundários, tá? Eles são, você não consegue ter acesso a eles, você não consegue chegar e conectar diretamente em um desses bancos. Esse recurso, ele é disponibilizado gratuitamente pela plataforma, já está, na verdade, já está inclusa no seu custo, e ele te garante disponibilidade. Esses bancos, eles estão geograficamente no mesmo local. Então, assim, seu nó, seu data node está funcionando, ele replique mais dois data nodes, tá? A informação. Então, aqui está o seu primário, o seu secundário, e o seu segundo secundário. Ele faz isso dentro do seu data center, tá? Essa redundância, é claro, no nosso caso, aqui no Brasil, ele acaba tendo, fica um pouco mais restrito, mas a ideia, na verdade, é que se um desses data nodes tiver qualquer problema, o segundo data node, ele assume sem problema nenhum, tá? E ele distribui. Então, quando o usuário faz uma conexão, ele conecta no meu servidor lógico, esse servidor lógico faz uma ligação, ele faz esse bypass para o meu banco. E internamente, eu estou tendo uma replicação dessa informação, tá bom? Aqui agora, a ideia, na verdade, assim, imagina que eu tenho três data nodes, na verdade, quatro data nodes, tá? E um deles acaba dando um problema. Então, dentro do meu data center, um data node, ele dá problema. O que que o Azure faz? Ele remaneja, então ele pega esse banco, ele pega esse banco, joga para cá, esse segundo, ele remaneja, terceiro, ele remaneja, tá? Então, assim, a ideia, na verdade, é que sempre tenham, sempre tenham, três bancos online, tá? Então, o Azure, ele vai sempre redistribuindo para que a gente sempre continue a ter os três bancos, o meu banco principal, meu banco de escrita e leitura, e as minhas duas réplicas. Tranquilo? Primeiro, talvez, modelo e mais simples de se estar trabalhando com essa parte de redundância, de redundância não, desculpa, de recuperação de desastre, e tudo mais, é um processo de exportação. Então, eu consigo tranquilamente criar uma cópia da minha base, exportar o meu backup para uma conta no storage ou numa unidade local, e vai estar sempre disponível, porque, assim, é um acesso, eu tenho que ir lá, ultrapassa os sete ou trinta e cinco dias, eu posso automatizar essa tarefa. Então, assim, vai estar disponível, mas é uma informação que ela é daquele instante. Então, isso é bacana, porque eu posso estar trabalhando, preciso, de repente, gerar uma cópia da base para um outro usuário, preciso gerar uma cópia da base porque eu preciso guardar e tudo mais, então, eu uso o processo de exportação. É um processo, de certa forma, manual, e ele talvez seja a porta de entrada quando a gente pensa em BCDR. Seria uma primeira opção de BCDR. Pointing Time Restore, quando você cria um banco no Azure, um banco como serviço, imediatamente ele faz um backup full e, a partir daí, ele gera um backup diferencial diário e um backup de log a cada cinco minutos. Então, eu posso estar recuperando uma informação dentro do meu Pointing Time. Ou seja, no Service Tier básico, esse meu Pointing Time é dos últimos sete dias. Standard Premium e Premium RS é de 35 dias. E lembrando que isso não tem custo, ou seja, não se paga mais para se ter esse serviço. Então, ao contratar um banco, ao criar um banco lá, eu posso, eu já tenho esse serviço naturalmente. Tranquilo? O GeoRestore, eu consigo, através de, eu crio uma base em um data center e eu posso restaurar esse backup em qualquer outro data center. Normalmente, o GeoRestore, ele é usado quando o problema é operacional, tá? E não comercial. O que é que isso significa? Alguém que contratou o serviço de banco, fez alguma besteira, deletou o que não deveria, apagou uma tabela, tirou o acesso de algum usuário, então, nesse momento, você usa o processo de GeoRestoração. Então, você pode, ah, Flávio, eu posso utilizar, eu posso restaurar a base para o mesmo data center? Pode, não tem problema, mas você também pode estar restaurando isso para um data center distinto. Tá? A GeoReplicação, e aí tem um recurso que é recente, que é o grupo de failover, né? Essa GeoReplicação, inicialmente, você tinha dois serviços. Um deles era, você podia criar até quatro bases, sendo que no plano básico, essas bases, elas não eram acessíveis. Tá? Então, e somente nos planos standard e premium, elas eram bases ativas. a Microsoft tirou isso, e agora todas as bases criadas no modelo de GeoReplicação, elas são sempre ativas. E a GeoReplicação, ela é mais pertinente quando existe um problema de âmbito comercial. Ou seja, o meu data center está fora. Por quê? Porque é um processo que você configura e ele replica, ele fica lá ativo. a GeoRestauração é um processo que tende a ser manual. Então, você vai, cria um novo banco e diz que quer criar esse novo banco baseado em um backup, não um processo de replicação. Tá bom? E você pode fazer a GeoReplicação, colocar as quatro réplicas em qualquer data center. E aí vem a pergunta, Flávio, como é que eu escolho? A escolha, ela vai ser feita baseada em quem vai estar utilizando. Ou seja, se eu tenho um escritório na Ásia, por que que eu colocaria o meu segundo servidor em um data center nos Estados Unidos? o tempo de respostas seria muito maior. Então, a ideia é que você coloque próximo a data centers que vão estar perto de quem vai estar utilizando. Ah, Flávio, mas eu não sei, ninguém vai utilizar. Então, você pode, de repente, colocar em qualquer lugar. A gente vai ver na demonstração que o Azure já te sugere onde seria melhor colocar a sua replicação. mas nem sempre isso é adequado para o usuário. De repente, o Azure me sugere colocar minha segunda máquina na América do Norte, mas o meu cliente está na Europa. Ele está me dizendo o seguinte, baseado na minha base, origem, o melhor local para você replicar tempo de transferência, o tempo de resposta, o ideal, é na América do Norte. Mas eu sei que o meu escritório ele fica na Ásia. Então, tudo bem, eu vou ter uma excelente sincronização dos dados, mas a experiência do usuário vai ser péssima. E aí, cabe uma análise. Tá bom? Eu vou mostrar agora algumas dessas coisas que eu falei. Fiquem à vontade para poder mandar pergunta para a Sula. E ela vai me passando. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá conseguindo ver? Sula, Osana, vocês me ouvem? Flávio? Oi. Flávio? Estou te ouvindo sim. Ah, perfeito. Estou vendo o som de treinamento. Perfeito. Aqui é o portal do Azul, tá? Eu estou compartilhando aqui. A ideia é o seguinte, eu já me antecipei, eu criei algumas coisas, eu vou explicar brevemente o que eu criei, tá bom? Então, até para poder antecipar um pouco o nosso, a nossa apresentação. Então, eu já tinha criado um servidor lógico, que eu dei o nome de MTAC Week, tá bom? Esse servidor lógico, ele está aqui no sul do Brasil. Tá? Dentro desse servidor lógico, eu já tinha, eu criei um banco de dados, db__mtac, tá bom? Não vou entrar na discussão de como é que configura e tudo isso aí, mas é tranquilo você fazer esse processo de criar um servidor lógico, configuração de firewall e tudo mais, tá bom? Esse banco que eu criei, ele, vou só mostrar rapidamente aqui para vocês verem, eu criei um banco assim, nesse caso, eu usei uma amostra do Adventure Works, tá? Porque, só para ter um volume de dados lá e tudo mais, nesse caso, a gente não precisa nem se preocupar, poderia até ser um banco em branco, que não teria problema. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte, eu vou criar um banco de dados baseado em um, na restauração de um banco já pré-existente, isso dentro desse mesmo servidor lógico que a gente tem. Então, eu tenho aqui um banco chamado dbmtac, eu vou agora criar um novo banco de dados, eu vou chamar ele gmtac, backup, tá? Esse banco de dados, eu vou escolher a opção de fonte como um backup, e quando eu faço isso, vou aumentar aqui a tela, e quando eu faço isso, ele aparece uma opção aqui, backup, definir configurações necessárias. E aí, olha só, ele já me diz, eu posso restaurar um banco de dados para um momento específico a partir da folha de backup do banco de dados ou restaurar um banco de dados excluído a partir da folha do serviço. E aqui, ele já tem um backup, lembrando que em momento nenhum eu precisei manualmente criar esse backup. Quando eu criei o banco dbmtac, automaticamente o Azure foi e já gerou uma cópia desse backup e a partir daí ele vem somente criando os respectivos diferenciais e os respectivos backups de log. Eu seleciono ele, ele aparece aqui, qual o servidor que eu quero. Lembrando que eu não estou fazendo uma restauração geográfica, eu estou fazendo uma restauração no mesmo banco e metac wiki. Camada de preço e isso é muito bacana, eu posso até aumentar essa restauração. Vou manter a que está básica. O agrupamento, o collation, ele já não me permite alterar. Por quê? Porque ele diz, ó, ele é especificado pelo meu backup. mandar fixar aqui e vou dar um ok. E é bacana porque o Azure, ele vai dando todas as informações aqui do andamento dos processos. tá? Flávio? Oi. Ah, deu um pico aqui. Estranho? Ué. Eu até, eu até, assim, eu estou acessando pelo celular para poder acompanhar para ver se está tendo algum problema de ir, pelo menos nas telas. Não, está tranquilo, beleza. Ah, show de bola. ele agora está realizando a implantação. Enquanto isso, eu vou fazer emitar que o Iki ele vai aparecer exatamente aqui, porque a gente está criando no mesmo banco de dados. eu criei um outro servidor lógico, tá? Chamado emitar que o Iki sec. Esse outro servidor lógico, eu coloquei ele na Austrália, e a ideia realmente foi colocar ele em um outro data center. Eu vou criar agora aqui um banco. Imitar aqui. Wiki. Esse aqui. Backup. Olha só, quando eu vou em backup, ele aparece no meu banco aqui, DB e Mitak, que foi aquele que a gente criou. Lá no meu outro, no meu outro servidor lógico. Nesse caso, eu já estou fazendo uma restauração geográfica, tá? Então, eu vou seguir, não vou mexer, camada de preço aqui, eu vou manter a mesma, tá? Pedir para fixar no painel, vou dar ok. Ele vai realizar essas implantações, eu vou deixar ele aí, não vou mexer. Uma coisa bacana, e isso é muito legal, e quem já usou o Management Studio sabe, que é o seguinte, que é a possibilidade de eu exportar um arquivo backpack. Um arquivo backpack, deixa eu compartilhar aqui a tela. Um arquivo backpack, um arquivo aqui é o banco e o servidor vai aparecer, eu estou compartilhando a tela. Aqui eu tenho as bases. Vocês não estão conseguindo ver, né? Deixa eu o link aqui. Rápido, porque aí ajuda. da... Rápido, tá? Rápido, 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 Vai dar umas umas zicas na tela mas eu já abri aqui consegui pronto, tem uma base aí chamada MTAC Backup, foi a que a gente criou agora, tá? Uma coisa legal é a possibilidade de eu fazer isso, task exportar data tier e dentro dessa aba de exportação eu vou aqui em settings save to Microsoft Azure e aqui eu posso salvar diretamente em um container em um storage que eu criei no Azure vou mostrar aqui, eu já tinha criado um container que é esse MTAC WIC você precisa da chave de acesso vou copiar a chave vou salvar vou conectar quando eu conecto ele já diz você quer salvar onde? vou salvar aqui no container vou mudar o nome desse arquivo vou botar MTAC WIC 2 vou avançar ele já disse que tem um um arquivo lá é porque eu tinha criado mais cedo eu vou dizer que sim eu quero sobrescrever ele agora vai jogar esse backup dentro de um storage no Azure ele processa todas as tabelas ele mostra aqui o result ele já jogou vou dar um close vou abrir agora aqui está o container que eu havia criado e aqui o arquivo que a gente acabou de exportar para o meu container e isso ajuda muito no dia a dia de transferência da informação backup restore enfim e aqui eu tenho quando é que ele foi modificado às 8h41 da noite o tamanho dele o tipo de 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 blog tá Flávio e agora eu consigo restaurar consegue por aqui também eu vou aqui databases vou importar vou avançar importar do Azure vou jogar aqui quando eu vou aqui no container ele já aparece o nome do meu arquivo poderia navegar nele se tivesse mais de um vou avançar eu vou agora essa nova base ela vai ter um novo nome vou colocar aqui storage eu posso definir aqui qual service tier que eu quero então eu vou colocar um básico com 1gb vou avançar uma dica que eu dou sempre ao trabalhar com o Azure é que assim às vezes ele dá uns erros de de conexão enfim tenta de novo porque é normal a gente está tratando de um serviço que fica na internet ele tem alguma uma ele mostra a configuração que a gente quer finish ele está fazendo o download já fez sucesso ele agora está criando inicializando as vezes o processo demora realmente e aí não tem não tem para onde correr a gente está falando de fazer download e upload a depender do cenário nessa base essa base é pequena mas a gente hoje o Azure SQL Database a depender do service tier pode chegar até 4 teras e é uma tendência que aumente tá então é uma coisa que às vezes vai requerer paciência principalmente quando a gente estiver tratando com algum cliente ele está fazendo todo um processo espera ele terminar aqui tá assim como eu exportei o meu backpack para o Azure eu poderia também exportar meu backpack estou abrindo uma aqui do lado para salvar em disco tá bom então aí eu preciso levar essa informação para algum lugar e esse recurso de exportar para backpack não é novo já tem algumas versões então eu posso aqui escolher por exemplo quais são os recursos que eu quero levar né isso é ótimo na verdade de repente você só quer mandar uma parte do seu banco que ajuda muito eu posso salvar aqui e ele vai salvar o mesmo arquivo backpack que você mandou para o seu storage ele salvaria aqui também então assim a gente está vendo alguns modelos de restauração de backup para auxiliar na continuidade dos negócios e aí a gente pensa numa estratégia e aí essa é a parte mais importante a definição da estratégia para que o seu plano de continuidade ele tenha êxito quando você precisar tá eu posso por exemplo aqui ó data week que é o meu segundo banco meu segundo servidor lógico eu posso também olha só a minha importação acabou dá um close e já está aqui ó db underline imitake underline storage foi o banco que a gente acabou de criar tá eu posso aqui no meu imitake que percebam como já demora um pouco mais para responder por quê? porque esse servidor lógico agora ele está na Austrália então ele já demora mais para poder aparecer e aqui o banco que nós havíamos restaurado aquela restauração geográfica utilizando o backup do db underline imitake da mesma maneira eu posso chegar aqui também fazer uma restauração através do mesmo storage então eu salvei do meu storage vou aqui importar é a mesma tela storage account ele já aparece o container já aparece o meu nome de arquivo e eu poderia criar a minha réplica aqui tá bom? e poderia inclusive salvar com o mesmo nome db underline imitake por quê? porque está em um servidor lógico distinto e vou fazer isso vou botar aqui básico e vou avançar ele já demora um pouco mais time out mas o processo é o mesmo tá? bom então a gente viu aí já algumas formas de estar mantendo o serviço e a gente já percebeu como é que a gente já viu como é que consegue restaurar em um determinado momento a gente viu como é que a gente faz para poder restauração local restauração geográfica e aí tem dois pontos que eu acho muito bacana um deles não é tão recente a Microsoft já tinha disponibilizado que é o retenção de backup em longa duração em longo prazo esse retenção de backup ele já faz o seguinte ó você vai poder reter esse banco por até 10 anos tá? e isso é pago de fato isso é pago então os outros são pagos também até porque você está utilizando recurso você tem que criar um outro servidor lógico você cria um segundo banco e aí o custo é um para um nesse caso você também vai ter um custo tá? e aí o processo de restauração quando você utiliza backup em longo prazo ele já demora um pouco mais tá? e uma coisa muito bacana que que tá ainda no modo de visualização mas que já é possível a gente colocar pra funcionar que é o grupo de fileover mas antes de mostrar o grupo de fileover eu vou mostrar uma coisa que é o replicação geográfica eu vou mostrar replicação geográfica não vou mostrar como configura por quê? porque eu vou fazer isso no meu grupo de failover e uma coisa assim ó hoje esse banco que eu tô que é o DB Underline MTAC ele tá aqui tá aqui ó meu primário fica no sul do Brasil e aí ele me diz o seguinte ó replicação geográfica não está configurada e a região de destino ele me recomenda o centro sul dos Estados Unidos tá então eu vou clicar aqui o trabalho é esse clico aqui ele já me diz ó é a região é centro sul tipo do secundário legível já não é mais possível não legível você já não consegue mais selecionar por padrão já todos são legíveis servidor de destino eu não criei nenhum tá eu não tenho nenhum servidor de destino eu criei na Austrália no data center da Austrália e eu preciso ter um servidor de destino por quê? porque essa minha segunda réplica ela ela é uma cópia do meu ambiente local então hoje eu tenho um servidor lógico e eu tenho um banco de dados lá então eu vou criar aqui réplica página uma senha localização pronto réplica emitaque selecionar camada de preço e isso é legal ele já não me permite tá mudar diferente do modelo de recuperação pontual onde eu crio como eu quero ele aqui já não me permite mudar ele me diz ó é uma réplica de somente leitura é um banco igual o que você tem ok vou aplicar e ele vai começar a fazer e isso é legal ele começa tem uma linha tracejada que mostra o processo de implantação ou seja ele tá criando essa réplica lá nesse segundo data center e aí ele já começa aqui ó ele tá inicializando no centro-sul enquanto ele tá copiando tinha uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar que é o seguinte que é o talvez o mais básico do básico que é criar uma cópia da minha base tá é dentro do meu mesmo do mesmo servidor então eu dou aqui um create database eu vou dar o nome de db underline mitac2 e ele vai ser uma cópia da minha base db mitac aqui agora no meu painel não tem quando eu criar aqui eu posso monitorar como tá essa criação então ele vai tá criando eu vou dar aqui ó uma nova criar uma nova query colocar e vou executar ele tá aqui ó ele mostra copiando o que é que eu tô fazendo uma cópia direta também posso automatizar isso sem problema nenhum tá ele vai concluir vai criar aqui uma nova base a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui enquanto ele conclui eu vou mostrar pronto já tá legível acabou percebam que a linha tracejada agora é uma linha contínua tá significa o que? que agora eu tenho uma réplica legível nesse segundo datacenter tá mas assim o recurso que saiu tem pouco tempo e que eu achei muito bacana é o grupo de failover e o que é o grupo de failover? ele lembra e muito é processo de um de um grupo de alta disponibilidade onde eu defino eu vou aqui adicionar um grupo tá vou chamar um grupo de mtac viu meu servidor secundário o ideal é que assim o meu primário ele tá aqui no sul eu até poderia criar né lembra lá dos data nodes mas o ideal é que nessa réplica a ideia seja se meu datacenter estiver fora eu consigo continuar trabalhando então eu vou botar aqui ó vou criar lá na Austrália por que que ele tá me mostrando como não encontrado porque ainda não existe nenhum recurso pra ele eu vou escolher um um mais próximo pra gente poder não não do last dollar história não ai eu esqueço que ele não permite ele não permite o underscore o underline só o underscore e agora eu vou criar ele tá criando e aqui apesar de ser assíncrono todo o processo já é automatizado eu posso fazer um failover manual eu posso forçar o failover mas o processo em si ele é automatizado deixa ele terminar aqui ele tá implantando ainda criou tá bom criou um grupo de failover e aqui tem as regras tem três bancos de dados a gente criou três bancos de dados no mtac percebam que já tá já tá com uma linha contínua então aqui ele mostra aqui ele mostra o meu banco primário quer dizer o meu servidor primário e o meu servidor secundário o bacana é o meu ponto de extremidade ou seja isso funciona muito como o listing então assim a minha string de conexão passa a ser essa e onde eu conectar se eu chegar aqui e tentar conectar ele já naturalmente redireciona e aqui eu posso fazer o seguinte eu ainda não tenho bancos adicionados eu vou adicionar agora os bancos que eu quero replicar ele tem essa essa zika aqui assim essa esse esse recurso ele ainda tá no modo de visualização então assim eles ainda estão terminando de ajustar ele fica preso aqui mas eu vou escolher um banco qualquer ele já mostra aqui ó o custo mensal de 18 dólares vou selecionar e aqui ó qual é o meu banco é o dbm tá aqui tá bancos de dados selecionados tá bom vou salvar ele tá salvando agora porque ainda não tem nenhum banco de dados dentro do grupo terminar de salvar aqui pronto meu servidor principal em itac wick no sul do brasil tem um banco chamado dbm itac meu servidor secundário em itac wick na austrália ele tem um tá propagando ainda ele tá concluindo aqui a minha implantação tá deixa ele concluir demora um pouco e aqui ele tá mandando percebam a linha tracejada quando terminar ele tá atualizando aqui ainda quando terminar é possível você fazer failover já é um processo transparente já já facilita muito e é muito rápido o processo de failover mesmo com o datacenter ficando distante ó a operação de atualização do grupo de failover foi concluída uma linha contínua tá ele agora mostra quais são os meus bancos de dados ele já tirou daqui e agora eu posso por exemplo fazer um failover mas antes de fazer um failover olha só em itac wick brasil sul do brasil ele é o primário vou fazer um failover ele tá fazendo failover e ele vai alterar agora enquanto ele faz o failover é claro que no dia a dia não teria por que eu escolher a Austrália eu escolheria a América do Norte ou qualquer outro lugar mais próximo deixa ele só concluir e aqui ele mostra o failover do grupo de failover está em andamento pro grupo de failover em itac fail servidor secundário secundário antigo em itac wick underscore st e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Só encerrar aqui, tá bom? Tudo bem. Coloquei no celular. Sem problema. Obrigado. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Está ouvindo sim. Ok. Então aqui, ó. Ele já apareceu como MTAC WICSEC lá na Austrália como meu primário. Tá? Ele já fez o failover. Tá bom? Eu acho que meu tempo... Bom, pessoal. Obrigado, tá? Pela participação de todo mundo. Quem tiver dúvida, por favor, manda para a Sulamita. Meu contato está aí também. Tá? Então, vou colocar aqui de novo. Ah? É, coloquei aqui de novo. Coloquei aqui de novo. Fiquem à vontade para poder me adicionar a Facebook, LinkedIn, enfim, Twitter, Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Sula, obrigado. Ozanã também. E vamos seguir em frente. Agora eu acho que é a palestra do Vitão. Isso. Pronto. Obrigado, galera. Forte abraço para vocês. Viu? Falou. Parabéns pela palestra. Opa. Foi bom. Com a gente mesmo. Valeu. Valeu, cara. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Agora, dando sequência, né, a nossa trilha de hoje, data plataforma, nós teremos a segunda palestra sobre SQL Server Análise Service Tabular com o Vitor Ferreira. Vamos esperar um pouquinho ele, tá tempo dele entrar na sala. E também queria avisar para vocês que nós estamos com um probleminha no chat, tá, no YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar pelo e-mail suamita.dantas.org.br E eu vou passando para os palestrantes, ou então também vocês podem enviar para eles. No final da palestra, vocês podem enviar para o e-mail deles. Vamos aguardar aqui, acho que daqui a pouquinho... Ah, o Vitor já entrou? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Então, pessoal, o Vitor vai fazer essa palestra agora, eu vou moderar a sessão. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Vitor, nós estamos com um probleminha no chat do YouTube, então eu estou colocando o meu e-mail, qualquer dúvida que o pessoal tiver, eles podem ir me mandando e eu vou te avisando. Então, no final, você também vai colocar os seus contatos, e no final eles podem te mandar e-mail, beleza? Ok, eu estou com outra tela aqui também com o chat, se voltar, aí eu já consigo visualizar imediatamente as mensagens e a gente interage junto. Eu vou precisar de só uma ajuda sua aqui no Hangout, Ursula, como que eu compartilho a tela aqui, sou meio júnior no Hangout. Do seu lado esquerdo. Vou compartilhar. Ok. Ah, tá. Tá fácil. Isso. Todo mundo ok? Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Está aparecendo. Coloca como full. Deixa eu ver. Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Bom, acredito que sim. Estou te ouvindo? Bom, Vitor, pode começar então. Ok. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos por terem vindo. Hoje nós vamos falar um pouco de SQL Server, análise service, mas basicamente no modelo tabular. Antes disso, eu vou me apresentar para vocês, ok? Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou de Belo Horizonte. Hoje eu fiz engenharia de controle de automação, análise de desenvolvimento de sistemas. E atualmente eu trabalho como gerente de BI na Alma Viva. É uma multinacional italiana, no ramo de telefonia. Fico aqui em BH também. Eu trabalho com SQL já tem cerca de seis anos, sou desenvolvedor C-Sharp, web, VB também. Tenho algumas contribuições na comunidade de TI, principalmente na parte de SQL também, data platform. Bom, eu sou co-organizador junto com a Sula, o Asa e a Ajoice do grupo SQL BH, que é um capítulo do PES que a gente tem aqui em Belo Horizonte. O PES é uma organização mundial de SQL Server, uma comunidade. E eu também sou membro do MTAC. Tenho algumas certificações de MCSA, de DEV e de BI em cima do SQL Server 2016. Antes disso, eu queria falar o mais importante, que eu sou um de vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. O Vitor Fava mesmo estava ontem assistindo a palestra dele, nesse evento também, do MTAC Week. E ele mesmo, meu xeró, costuma falar uma coisa que eu gosto muito. Cada um de vocês que está aqui assistindo a essa palestra, que está aí nove horas da noite, né, tentando aprender alguma coisa, já está um passo à frente de muita gente no mercado de trabalho. Então, eu quero parabenizar a todos vocês por estar assistindo e agradecer também. Também quero agradecer também os organizadores do evento, né, parabenizar a Sul, o Cristiano, o Rosanã, o Grove, o Júlio e o Denis. Acho que não faltou ninguém. E vamos falar só um roadmap aqui agora, para a gente alinhar as expectativas sobre a sessão. E a gente vê o que nós vamos falar daqui em diante. A princípio, eu vou falar sobre o Analyze Cephas, o que é o Analyze Cephas, né, esse recurso, esse mecanismo de dados da Microsoft, a sua história, as aplicações que se faz com ele e a evolução que ele teve ao longo do tempo, desde a sua primeira versão lá, em 98, se não me engano. Nós vamos ver lá no histórico. Em seguida, a gente vai falar um pouco da arquitetura do modelo tabular, o que eles chamam de ecossistema do BISM, né, o Business Intelligence Simantic Model. Questões de armazenamento, acesso aos dados, as ferramentas que interagem com esse modelo e como que a gente vai consumir esse cara aí. Para, então, a gente começar a fazer uns comparativos entre tabulários e multidimensional. Porque, assim como o Amorim sempre fala também, é tudo depende. E nesse slide aqui, eu vou falar também que a mensagem que eu quero passar nessa parte de comparação é que depende. Depende do seu cenário, depende das licenças que você tem, depende de muita coisa. A gente vai ver os principais fatores que vão implicar na sua decisão sobre o modelo tabular, multidimensional, para você ter uma escolha mais assertiva no seu cenário. Se sobrar um pouco de tempo, a gente vai começar a fazer demos, e a gente faz demo até o Arthur me ligar aqui e mandar eu desconectar para ele começar a sessão dele. É brincadeira, tá? Vamos lá. Bom, o que é o Análise Service? O Análise Service é um mecanismo de dados analíticos da Microsoft. Ele fica junto com o SQL Server, ele faz parte do SQL Server. Ele é usado em soluções de apoio à decisão. E apoio à decisão é o BI. Então, ele é muito importante, ele é um dos pilares do BI, assim como o Report, ETL. Eu considero que parte do Análise Service é imprescindível para uma solução BI Microsoft. Então, ele serve justamente para organizar esses dados e fornecer essas informações analíticas para clientes como o Excel, o Power BI, o Report Service e outras ferramentas de terceiros também, o Tableau, enfim. Dentro do Análise Service, basicamente, é possível criar uma solução que conecta com diversas fontes de dados. A gente vai ver alguns exemplos dessas fontes, tá? Para alimentar esse mecanismo. A gente consegue configurar essas conexões e atualização desses dados. A gente vai processar esses dados de forma que eles otimizem a leitura e melhorem a performance para a leitura desses dados. E, posteriormente, a gente vai gerenciar as permissões de acesso a esses dados, os níveis de segurança, de acordo com a necessidade que os dados exigem. Vamos falar agora uma breve história de como esse mecanismo surgiu. Basicamente, em 1996, a Panorama Software, a Microsoft anunciou a compra da Panorama Software, né? Que é uma empresa que tinha uma solução pioneira em que se refere a análise de dados. E isso permitiu que a Microsoft já começasse com um projeto mais avançado na parte de entrega de ferramentas de análise de dados. E logo em seguida, em 98, já liberou o análise service, que ainda chamava o LAPS service, na verdade, de vir junto com o SQL service 7.0, que não estava nem nascido direito. Em 2000, a Microsoft já trocou o nome desse cara, ele já virou o análise service 2000. Ainda as soluções eram criadas numa solução, uma ferramenta que se chamava análise manager. Tinha lá suas limitações, até mesmo pela época, pela evolução das ferramentas de análise de dados de modo geral. Em 2005, a SQL Server veio já com muitas mudanças e na parte de BI não foi diferente. Uma delas foi na parte do BITS, que é o Business Intelligence Data Tools. São templates de projetos de BI que ficam dentro do Visual Studio para se trabalhar com report service, integration service, análise de servos. E desde então, todo ano, toda versão nova que solta do SQL Server, eu enchei de novidades nessa parte de BI. Mas um dos fatores importantes também que eu coloquei aqui, um dos marcos, foi o modelo tabuário que veio a partir da versão 2012. Desde então, ele tem amadurecido muito e tal, a gente vai ver como que ele está atualmente no 2016. Bom, por que que eu estou falando do análise service para vocês, né? Será que é uma ferramenta que ninguém usa? Será que é uma ferramenta conhecida? Será que é uma ferramenta boa? Bom, vamos contextualizar vocês com uma pesquisa do Gartner. É um... Ok, a tela... Espera a tela atualizar aqui, eu estou com a outra tela acompanhando. Ok. A pesquisa do Gartner, ela é de fevereiro de 2017, tá? Onde fala que a Microsoft, na parte de plataforma de BI Analytics, está lá no topo, lá com um dos leaders, ok? Junto com o Taboo, o PIX, SAP. Então, o análise service não é a única ferramenta que foi considerada nesse quadrante, mas com certeza contribuiu e muito para que a Microsoft atingisse essa posição no quadrante mágico, ok? Uma dessas mudanças que tivemos a partir dessa evolução que se teve no análise service foi a partir do modelo semântico. Nesse slide aqui ele ilustrou muito bem que é essa transição do modelo semântico. Basicamente, o modelo semântico ele prega que uma mesma solução de BI, ela possa atender a diferentes experiências de usuários. Eu tenho usuários que trabalham para uma equipe, para toda uma organização, para si ou só ele e o seu gestor. Então, independente desse contexto que a gente está falando, contexto organizacional no caso, a mesma experiência de BI pode ser utilizada. Então, imaginem que eu tenho uma necessidade de apresentar um resultado de vendas para o meu gestor. E a partir daí eu crio uma planilha no PowerPivot e apresento para o meu gestor diariamente, semanalmente, enfim. E eu consigo fazer isso muito bem com o PowerPivot, enviando para ele por e-mail, um Excel, enfim. E essa solução começa a ganhar um corpo, começa a crescer e o meu gestor solicita, sei lá, que eu disponibilize isso para toda a minha área, todos os vendedores passam a enxergar isso. Então, eu já consigo pegar essa mesma planilha e compartilhar no intranet, no caso no SharePoint, por exemplo, para todos acessarem. A mesma solução começa a atender várias pessoas, ok. E de repente esse cara estoura, essa apresentação vai para o diretor e o diretor compra a ideia e já pede uma solução, já envolve o CIO, já pede o arquiteto de BI para procurar, para me procurar e a gente trabalhar junto nisso. E aí, o que acontece? Eu consigo pegar essa mesma planilha e fazer como se fosse um upload dela para o Análise CERNs. Por quê? Porque agora a gente já tem a possibilidade de trabalhar de forma tabular no Análise CERNs, a partir de 2012, ok. Então, isso permite com que eu pegue o mesmo projeto que eu fiz lá, só para eu entregar um resultado para o meu gestor, que depois cresceu, foi crescendo, virou uma demanda da minha equipe inteira, foi para o contexto organizacional para todo mundo. Essa mesma solução que foi, estava embrionária lá ainda, eu consigo pegar as regras de negócio nela e aplicar dentro do Análise CERNs. Antes disso, eu teria que refazer ela, a partir do momento do contexto organizacional, eu teria que refazer ela no modelo multidimensional, recriar as regras de negócio, escrever os MDX das medidas, enfim. Então, a transição do modelo semântico, eu acho muito interessante nesse sentido, porque uma mesma experiência de usuário, ela serve para vários contextos dentro da organização. Então, eu vou falar um pouquinho agora, da arquitetura desse modelo semântico. Independente da forma, da abordagem que a gente vai trabalhar, se é a abordagem multidimensional ou a abordagem tabular, a gente pode dividir ela em três camadas lógicas. A camada de modelo de dados, a camada de lógica de negócio e a camada de acesso aos dados. Aquela primeira linha ali, eu coloquei consultas para ilustrar que a partir de 2016, do Benest, a gente já consegue fazer consultas tanto MX quanto DAX nas abordagens, em uma solução de análise multidimensional e também em tabular. Bom, mas o que isso significa? Acesso aos dados, modelo de dados, o que é multidimensional, né? O multidimensional é um modelo baseado em fontes de dados multidimensionais, um DW modelado num snowflake, num style schema, ok? Então, a partir disso daí, o análise CS multidimensional já recebe essa conexão no DW e faz, a gente consegue configurar um curvo todo já modelado dessa forma, da mesma forma que a modelagem multidimensional que a gente faz para obter o nosso DW a partir de um banco relacional, tá bom? E a modelagem, a abordagem tabular, ela já é feita a partir de uma base de dados relacional, onde eu vou ter tabelas, muitas, às vezes, normalizadas, para, então, trabalhar com elas em cima do meu modelo sem necessariamente ter um DW. É claro que a gente consegue também fazer esses trabalhos de modelos tabulares em cima do DW, inclusive, muita gente recomenda, porque soluções maiores exigem que tenham estrutura de BI, né? A gente tem todas as vantagens de CT1DW, SCDs e toda a parte de ETL para a gente deixar o ambiente de produção livre. para isso, ok? E da parte de camada de negócio, a lógica de negócio, a gente consegue aplicar, são as linguagens de programação que a gente consegue aplicar nas regras do nosso modelo, nas medidas, para calcular as medidas, enfim. Do MDX, que é usado no multidimensional, é o Multidimensional Expression, é uma linguagem que foi criada há muito tempo, é uma linguagem muito consolidada, já virou padrão de indústria, né? Para aplicações multidimensionais. E do lado do tabular, a gente tem o DAX, que é o Data Analysis Expressions, que é uma linguagem muito, muito intuitiva, baseada em formas do Excel, então, por isso, tem uma curva de aprendizagem muito mais suave comparado ao MDX, ok? Esses acessos aos dados, a gente basicamente tem dois modos para as duas abordagens, um modo queixado e um modo direto. O modo queixado do multidimensional é chamado de MOLAP, onde o próprio Análise CFS, ele pré-processa essas agregações que os tomadores de decisão mais fazem, ou as possíveis, todas as possíveis agregações, ele já faz esses cálculos, essas sumarizações e processa elas para quando os tomadores de decisões forem fazer uma consulta através de uma aplicação cliente, o Análise CFS já entrega isso pronto, porque ele já tem isso calculado. Então, o MOLAP é muito mais performático do que o ROLAP, que é um modelo direto do Análise CFS multimissional, que permite que o Análise CFS, uma aplicação de terceiro, passe pelo Análise CFS somente para a questão de modelagem desse dado, da estruturação dos dados que você faz, do mecanismo do Análise CFS, mas a fonte vai continuar sendo a sua fonte de dados original, então, passar por ela direto, ok? Da mesma forma, o modelo tabular tem um modo queixado e um modo direto. O modo queixado do Análise CFS tabular é o VertiPack, que é uma solução que armazena esses dados direto em memória, o MOLAP não armazena em memória, ele vai armazenar em um disco, tá? E o VertiPack vai armazenar esse cara em memória e vai conseguir fazer uma otimização, uma compressão desses dados muito, muito eficiente. Ele tem algoritmos de redução, de sinalização, que entende a melhor forma de comprimir os seus dados de acordo com as características principais dos seus dados. E o módulo da DirectQuery, que é o modo direto do Análise CFS tabular, semelhante ao MOLAP no multidimensional, e, consequentemente, ele é menos performático também que o VertiPack, ok? Lá em cima, a gente tem alguns exemplos de aplicações que podem ser clientes do Análise CFS. Ou seja, eu tenho aplicações de terceiros, o Excel. Ah, Victor, mas o Excel, a aplicação do Excel, é a melhor ferramenta de BI que existe. Quanto mais você estuda o BI, quanto mais você amadurece esses conceitos de BI, mais se gosta do Excel, porque mais identifico que o Excel faz parte da história já de plano de trabalho. As pessoas já têm o Excel como uma ferramenta, um pacote off. Aprende TI, aprende a mexer no computador, já aprende Word, já aprende Excel. Então, é muito comum você ter profissionais que sabem Excel. Então, você conecta um cubo para esse cara numa tabela dinâmica. Então, as pessoas já saem fazendo suas análises, já ficam totalmente independente da equipe de BI. Nesse ponto, eu acho muito bacana. O Report Service, a gente pode conectar tantos paginados, quanto os reportes mobile também, que tem agora no 2016. Conectam direto no Análise CFS, o Power BI, o Desktop, o Power BI Service. Enfim, tem várias aplicações que têm conectores direto com o Análise CFS. E aqui alguns exemplos de fontes relacionais. Tem aplicações lobby, multidades relacionais, tem serviços em nuvens. Eu posso conectar direto com o DW, o arquivo TXT, um próprio Excel, um CSV. Enfim, tem uma gama de conectores também para acesso aos dados. Sobre essa arquitetura mais especificamente do modelo tabular, eu queria mostrar para vocês, nesse slide, duas coisas. Eu não vou chegar muito no interno do Análise CFS, nessas engines não. Mas é interessante essa parte aqui, porque o Análise CFS tabular, ele pode receber atualmente queries, tanto o MDGIS quanto o DAX. Então ele vai enviar essa solicitação de consulta, feita por uma aplicação cliente, para esse formular engine, que é como se fosse um cérebro. Ele vai identificar a consulta, vai verificar se a sua configuração está no VertiPack, que está no Direct Query, a melhor forma de fazer a sua consulta é como se fosse um plano de execução lá que a engine da SQL Server monta e manda esse cara para o Story Engine que vai fazer a busca do dado solicitado pelo Fórmula Engine na fonte, seja no Direct Query na fonte original, ou seja, no VertiPack, no dado que é cheado que se tem. Então, como se o Story Engine fosse os músculos e o Fórmula Engine, o cérebro do Análise CF, nesse ponto. É importante falar que o VertiPack, ele, a gente tem que preocupar com uma atualização periódica dos dados, porque toda vez que a gente precisa processar o cubo de acordo com evoluções que são feitas na base origem. Normalmente, essas atualizações são realizadas por pacotes do Integration Service. Então, quem é o que mais se vê aí, porque o Análise CF é uma solução da SQL e de ETL, se a gente tem o Análise CF, a gente tem o Sense para o Integration Service simplesmente, então a gente pode usar o Integration Service para processar cubos e modelos tabulares do Análise CF. Então, a gente consegue agendar pacotes do Integration Service por via job, em um serviço Windows que a gente faz a C-Chap, enfim. E é importante preocupar que se o modo de acesso aos dados estiver sendo trabalhado como modo queixado, a gente tem que preocupar também com essa parte de atualização periódica. Mas, ao meu ver, quando se fala de BI, tomada de decisão, a nível de diretoria, de presidência, a gente não se vê muita necessidade de acompanhamento online. É claro que toda regra tem sucessão, eu nem falo que é uma regra, eu falo que não é tão comum, assim, a gente consegue programar a atualização de hora em hora, nem meia hora, uma vez por dia, ainda assim vale a pena se ter o dado no VertiPack, porque ele realmente tem uma performance muito superior ao da VertiPack. Vamos lá, então, a gente vai falar agora, já que está claro, né, o modelo das diferenças, o mecanismo do Análise Service, como que ele funciona, o que é o Análise Service, a gente vai fazer agora alguns comparativos entre o multidimensional e o tabular. Porque agora que eu já sei que o tabular tem o VertiPack, que põe esse troço em memória e tal, muito mais rápido, eu já posso sair pegando todos os meus cubos que eu tenho lá no multidimensional e praticar o tabular, não é isso? Não, claro que não, a gente vai ver agora que esse é o slide do Depende. Então, a gente vai ver depende do quê, vai ver quais são os fatores que podem implicar na sua decisão e para você tomar uma decisão mais assertiva na escolha do seu modelo. Então, o primeiro fator que eu cito aqui é a questão de diversão. e edição do SQL Server, ok? Só para contextualizar, a versão, aquilo que a gente fala é 2008, 2005, 2016, VNECT, e edição, né, Standard, Enterprise, BI, Web, então, dependendo da versão e da edição que a gente trabalha, a gente pode ter certas limitações ou, às vezes, até ausência de recursos. Por exemplo, eu não tenho o SQL Server tabular no meu modelo 2008. Então, se eu quero, se eu tenho uma licença, um ambiente, todo SQL Server 2008, R2, Enterprise, tudo bonito lá, mas, pô, não posso trabalhar com tabular. Então, já não tenho mais que decidir se o meu abordagem vai ser multidimensional ou tabular. Tem que ser tabular. Então, é uma coisa, é a coisa mais fácil de se analisar, mas, ao mesmo tempo, mais decisiva de se analisar. Então, por isso que eu coloquei esse cara aqui primeiro. O análise de seus modelos tabulares surgiu na versão 2012. E, desde então, ele tem amadurecido bastante, mas, em 2012, ainda não seria muito recomendado trabalhar com modelos tabulares para base de dados com muitos bilhões de linhas, milhões de linhas. Ele tinha lá o seu overhead, enfim, tem suas limitações com dados muito grandes. Hoje em dia, a gente já consegue colocar bases bem pesadas nos modelos tabulares, principalmente na versão 2016 e VNext. Outro ponto importante aqui, equipe e design. Quando eu falo equipe e design, é uma coisa que a gente vai ver a seguir na demo. É o seguinte, a solução tabular é tudo dito em torno de um arquivo chamado model.bing. A gente cria as roles, as partições, as conexões com as tabelas, as medidas, tudo isso fica no mesmo arquivo model.bing. Isso significa que a gente não consegue paralisar os trabalhos de evolução em cima de uma solução de análise service no modelo tabular. Isso é até reconhecido como um problema de desenvolvimento, como se fala, em paralelismo desse trabalho. Hoje, na minha equipe, por exemplo, a gente trabalha com... A gente tem três pessoas que podem trabalhar com análise service, as pessoas são multidimensional, então, enquanto uma está fazendo uma role, alterando uma role, adicionando uma nova pessoa para visualizar um dado, a outra pode criar uma perspectiva, a outra pode criar uma tradição, enfim. E depois a gente se entende lá com os merges, lá no Git. Mas é possível fazer isso no modelo multidimensional, porque cada arquivo, cada recurso que se tem, ele gera... Na verdade, não é cada recurso, é mais separado a questão de arquivo por recurso. No tabular, você tem esse problema, então, às vezes, se você tem uma equipe de 15 pessoas e que é um paralelismo, se desenvolvesse tudo muito rápido e os outros fatores ficarem mais ou menos empatados, esse cara pode pesar para uma decisão para o modelo multidimensional. Um fator importantíssimo, que eu acho que é a principal vantagem do modelo tabular, é a curva de aprendizado que se tem... Quando eu falo principal vantagem, quando se refere a pessoas, tá, gente? É a curva de aprendizado que se tem para chegar ao nível de domínio da solução tabular comparado com a solução multidimensional. A gente ainda, infelizmente, não é comum se ver ainda a cadeira de modelagem multidimensional, BI nos cursos de análise de desenvolvimento de sistemas, outros tipos de informação. Compensação, banco de dados, a gente tem banco de dados 1, 2, eventualmente 3, e isso tudo a gente vê, deixa muito claro para a gente conceitos como normalização, as formas normais, o que é uma chave primária, uma chave estrangeira, isso tudo fica muito claro. Então, basicamente, a pessoa que é um profissional de TI, ele tem lá sua noção de normalização, sabe, que é um banco relacional, e o modelo tabular, ele não exige muito conhecimento no que se refere à modelagem de banco para se conseguir fazer uma solução tabular. Até mesmo a gente ilustrou em alguns slides atrás que um vendedor consegue fazer uma planilha com o PowerPV que gera algum resultado, que agrega alguma coisa para a sua companhia. Isso tudo sem ter um domínio claro de conceitos como Slow and Change Dimension, saber o que é uma modelagem multidimensional, enfim. Para não saber o que é um fato, o que é uma dimensão, às vezes não precisa nem saber o que é uma chave primária e o que é uma chave estrangeira. Então, é claro que nesse nível que a gente já está falando, é um profissional de TI que tem um conhecimento de modelagem relacional, e que, tendo esse conhecimento, ele já está um passo à frente para se obter um domínio da linguagem do modelo tabular. Um outro ponto também é com a lógica, a linguagem que se utiliza para tratar as lógicas do seu modelo, que é o MDX, que é uma linguagem relativamente complexa, principalmente comparado com outras, um SQL, e a linguagem do modelo tabular é o DAX, que é muito parecido com o Excel. Então, assim, eu que estudei muito Excel na minha vida, li alguns livros de Excel, entendo bem de Excel, comecei a estudar DAX e comecei a rir. Falei, pô, isso aqui é muito parecido, é muito fácil de se obter. A curva de aprendizado do DAX é muito mais suave para quem já sabe Excel. Então, é bem provável. Se você está trabalhando com solução no código, você já tem um domínio do Excel, se você está trabalhando com demonstração de dados, você já tem algum conhecimento em Excel, então isso te ajuda também. Com relação a recursos físicos, esse é um ponto importante, porque o modelo tabular, para se obter o melhor dele mesmo, é utilizando o VertiPack, que vai engordar esse cara em memória. Só que memória é caro, muito mais caro que disco. Talvez não falo que... Talvez tem gente que acha que memória é barata, talvez a pessoa trabalhe para o JBS, mas é bem legal que ela é mais cara que o disco. Então, uma das coisas que se tem que decidir também é essa questão da memória. Talvez a gente possa comprar um HD, SSD, mas eu não consigo comprar 200 GB de memória para colocar no servidor só para alocar um cubo. A gente fez a aquisição de um servidor na nossa empresa no início do ano. Mais de 50% do nosso servidor, do custo do nosso servidor, foi destinado à memória. Então, assim, é um custo muito alto comparado com os outros hardwares que se tem para ter uma máquina. Então, é um ponto a se considerar também essa questão dos recursos físicos. Também a gente tem os próprios recursos do Análise CERN. Atualmente, por exemplo, a gente chegou no 2016 às traduções somente agora, no 2016, mas em 2012, 2014, por exemplo, não tinha traduções. Eu trabalho para uma multinacional italiana que tem sede na China, Tunísia, Estados Unidos, Colômbia, então, nem consegui imaginar quantos idiomas, sei lá, 5, 6 idiomas que se tem nas bases globais, assim, então, uma solução global, exigiria uma visualização desses dados já traduzido para os usuários conseguirem uma experiência melhor com essa solução. Então, recurso de tradução, por exemplo, até o 2016 não tinha no tabular. Então, se fosse um cenário onde era imprescindível, a gente poderia decidir multidimensional se isso fosse impeditivo. Ok? Outro recurso, por exemplo, a questão das... que não se tem no Análise Service, modelo tabular, o recurso é o recurso do data mining. Se você tem que trabalhar muito com data mining o tempo todo, você já para de pensar e vai para o multidimensional e vai construir seu modelo. Então, tem que pensar nisso tudo também. Recursos do próprio Análise Service que você precisa e daqueles que você precisa, se são impeditivos, se não são, se paga o preço. Então, no final das contas, você vai avaliar todos esses pontos, todos esses fatores, e vai distribuir fichas em uma balança para, no final, você parar e pensar se vale a pena usar uma modelagem, uma abordagem multidimensional ou tabular. Coloquei aqui também o tamanho do cubo. O tamanho do cubo tem muito a ver com a questão do recurso físico que eu falei, porque se você tem um cubo muito grande, você vai precisar de muita memória. Mesmo que o VertiPack tenha uma compressão mais eficiente do que o multidimensional, do que o MOLAC, você vai gastar espaço em memória. Então, esse espaço de memória pode aplicar lá também no seu disco. Outro ponto também, que o análise Service, por mais que tenha amadurecido muito, não se vê muitos cubos com base de dados em bilhões de linhas feitas em modelagens tabulares, em abordagens tabulares. Não sei se é questão de maturidade da própria ferramenta ou os testes que a Microsoft divulga para a gente são que testes efetivos, modelos tabulares e tal, mas o que você vê na prática é questão de algumas limitações com relação à abordagem tabular para cubos muito, muito, muito grandes. Se eu falar muito grande, eu estou falando de bilhões de linhas, tá, gente? Mas isso é o caso de muitos cenários que se vê por aí, então é um ponto importante a se preocupar também. E temos também a questão da segurança. A segurança, a gente consegue... Olha o Arthur aparecendo aí. E aí, Arthur? Eu vi ele aí. Temos a segurança. Nesse ponto de segurança, é importante falar o seguinte, o SQL 2016, e a gente tem esse recurso também no Power BI, no análise Fs tabular, que é o role level security. A gente consegue fazer uma segurança dos nossos dados a nível de linha. Isso significa que um gerente de uma regional, de Belo Horizonte, ele pode... A gente pode configurar o nível de segurança dele para ver apenas as vendas de Belo Horizonte. E na mesma modelagem, o gerente de São Paulo vai ver apenas as vendas de São Paulo. Enfim, e na modelagem multidimensional, a gente faz segurança a nível de colunas, a nível de medidas e partições, que a gente tem no cubo. Então, pode ser um fator decisivo também na hora de decidir essa questão da abordagem. Deixa eu só ver que, antes de começar o... Dei uma aqui para mostrar para vocês no Visual Studio como que está o chat. Se o chat voltou. Se tem alguém com dúvida. O Arthur não quis falar comigo, mas ele está aí também. Eu estou aqui, Vitor. Desculpa. Não, boa noite. Está beleza? Beleza. Como é que está o chat aqui? Parece que está com problema, não é, Su? Ô, Vitor, eu perguntei ao pessoal que não me respondeu, mas o erro que estava dando não está aparecendo mais, não. Ah, entendi. Tá, então se não tem nenhuma dúvida, tem alguma dúvida? Não, tem não. Estou acompanhando em outra tela aqui. Beleza. Vamos fazer agora uma demo, para que eu farei uma demo aqui para a gente. Dentro do Visual Studio, a gente vai trabalhar com um modelo já criado, que eu tenho aqui sobre um banco de dados, que é o Adventure Works. eu estou na versão 2000 e 2016 do Adventure Works. O Adventure Works, gente, é um banco de dados que, criado pela comunidade Microsoft, que a Microsoft abraçou esse projeto e começou a usar ele como exemplo, usar as suas próprias soluções. Então, achei muito legal isso. Então, sempre que se solta uma nova versão do Adventure Works, a gente estava, porque é um banco muito bacana. Então, a gente tem o Adventure Works relacional e o DW também. Essa aqui é a linha do Visual Studio no que se refere a soluções tabulares. Eu criei uma nova solução indo em New Project. Esse é o Visual Studio 2017. Eu sou como um desenvolvedor, não consigo ficar desatualizado. Já saio a versão, a gente tem estado, não quero nem saber se está em preview, mas essa aqui eu já usei bastante coisa nela. Acho que está mais estável agora no Community. Aqui eu instalei os templates de BI, a gente ainda não tem o de integration service. Se a gente está fechando aqui, a gente está em 28 de junho, desse ano, de 2017. Ainda não tem o modelo do integration service, mas nada fala que amanhã não pode sair. O Microsoft solta, costuma soltar uns 3, 4 meses depois que a gente tem uma versão mais estável do Visual Studio. Mas aqui os templates de BI, eu tenho a parte do análise service, e aí a gente já entra com os projetos que a gente tem disponíveis, que é um projeto multidimensional, um projeto tabular, e aqui esse cara aqui que eu queria mostrar para vocês, que é importar uma solução do PowerPivot. Então, aquele slide lá atrás que eu falei da transição do modelo semântico, ele passa muito por isso aqui. a partir desse, de um projeto desse PowerPivot, quando você clicar nele aqui, então aqui ele vai pedir para eu fazer, selecionar o caminho de uma planilha, um SLS do PowerPivot. Ok? Neste caso aqui, a gente implantou um modelo do análise service tabular. Selecionando o tabular, ele vai abrir o arquivo model.bin, que é esse cara aqui que eu havia falado para vocês. Todas as alterações que a gente tem no nosso modelo são realizadas apenas neste arquivo. Ok? Então, isso que é aquele impeditivo lá que eu havia falado da parte do paralelismo no desenvolvimento. E, clicando aqui no model.bin, a gente já vai abrir essa árvore que é muito boa que eles colocaram no Visual Studio. Na versão 2010, por exemplo, não tinha isso. A gente que está acostumado com o modelo multimissional ficava meio perdido, porque tem uma estrutura de pasta aqui. É coisa boba, mas o desenvolvedor gosta. Então, dentro do arquivo model.bin, o Visual Studio é todo sensível ao contexto. Então, eu estou em uma solução de análise CERC, ele já criou para mim aqui três novos menus. Um de model, onde eu vou fazer configurações do meu modelo de forma geral. Das minhas tabelas, que é a minha tabela que está em foco aqui, eu posso fazer alterações nelas. E nas colunas também, eu tenho um menu de coluna aqui para trabalhar. O primeiro passo que se faz, estou trabalhando aqui com uma solução já desenvolvida e mostrando para vocês porque a gente vai ser mais produtivo se não está devido ao tempo. O primeiro passo que se faz é criar um novo projeto, uma nova conexão com uma fonte de dados que se tem. Então, aqui eu estou conectando um SQL CERN, um SQL local. Vou até fazer um teste aqui para mostrar para vocês que a gente tem que configurar também o Provider. No meu caso aqui, o Provider nunca configurado, então o 11.0 que é o do Visual Studio 2017 não está configurado na minha instância, então vou provavelmente ter um erro de conexão aqui. Então, quem estiver começando a trabalhar com o Nalicex, não se desespera nesse momento que não, só vir avançado e selecionar um Provider que está compatível com o seu ambiente. E aí a gente já consegue fazer um teste de conexão com sucesso. a partir daí eu vou selecionar uma base de dados. Aqui eu peguei o Adventure WorkDW. Vou passar aqui um usuário atual mesmo, um usuário de serviços. Só para a gente conseguir fazer alguns testes em cima dos nossos modelos. aqui são as tabelas do Banco DW. Essa parte aqui que eu queria mostrar que é muito interessante, que a gente consegue aqui selecionar a tabela e eu falo quem são as tabelas relacionadas a ela, enfim, mas eu consigo fazer um preview e filter no momento da conexão. Ou seja, eu não preciso importar todos aqueles registros para o meu modelo se eu não precisar de todos os registros ou colunas. Então eu poderia vir aqui e simplesmente desmarcar essa coluna e ele vai trazer somente as duas primeiras colunas dessa tabela. Eu poderia clicar nesse filtro e selecionar somente alguns vamos... Isso, olha, isso aqui é quase o Excel, muito bonito isso. Eu sou suspeito para falar como parece com o Excel. Então eu poderia selecionar somente esses três caras aqui porque eu só preciso desses três no meu modelo. a partir daí ele já informa que essa tabela recebeu a aplicação de alguns filtros. Eu consigo ver quais são os filtros que foram aplicados nessa tabela para então fazer a importação para o meu modelo. Quando eu clicar aqui em fim, ele mostra aqui para a gente as tabelas no menu principal de tabelas. Essas são as tabelas que eu já importei para o meu modelo. Na dimensão de datas, na dimensão de território, categoria, subcategoria, enfim, são tabelas de vendas de internet que eu trouxe aqui para o nosso exemplo de hoje. Um ponto importante que normalmente é uma ordem que se faz quando se cria um modelo é a diagramação dessas tabelas após a importação delas. No meu caso aqui a gente fez uma conexão, a gente trouxe tabelas de um banco de dados bem modelado, um DW, então o próprio Visual Studio ele já entende a partir das relações de integridade referencial, chave estrangeira, quais são os relacionamentos que se tem entre as tabelas. Mas, se eu fosse utilizar arquivos em Excel de diferentes fontes de dados, eu poderia após a importação selecionar aqui os relacionamentos entre as tabelas é muito fácil, eu posso simplesmente clicar numa coluna arrastar até a coluna do outro e ele vai tentar criar um relacionamento desde que possível em questão de tipo de dados, se faz sentido isso. Nesse mesmo menu também ele está criando um relacionamento que eu acho que conseguiu deu um erro de... que eu estou criando um relacionamento aqui só de exemplo. Neste mesmo item dessa visualização de modelagem a gente consegue criar as nossas hierarquias que são as dependências entre itens de uma mesma tabela. Então, aqui eu tenho uma hierarquia fiscal da minha dimensão de datas que vai me falar o ano, o semestre, o bimestre, o mês, enfim. Então, eu consigo aqui criar várias hierarquias. Aqui eu consigo mostrar, criar uma nova hierarquia. Vamos supor aqui que eu quero criar uma hierarquia não sei, de semana. Aí eu vou colocar somente o dia da semana. Aí a gente pode simplesmente clicando no campo e arrastando para dentro da hierarquia, ele já entende que aquele campo faz parte da hierarquia, eu posso renomear ele aqui neste momento. Ok? Então, eu vou colocar a semana, só a semana e a data aqui. Aqui eu consigo colocar falando que a data é filha da semana, para lá uma solução de terceiro ou de solução aplicação cliente que for fazer uma consulta no Excel para conseguir ver essas hierarquias mais bem estruturadas e isso a gente faz aqui nesse modelo, nessa visualização de modelagem do Visual Studio. Aqui a gente consegue voltar na parte de grid onde a gente volta lá a visualizar as nossas tabelas. As tabelas que a gente tem, deixa eu só mostrar aqui alguns campos margem. Ok. Essas tabelas que nós temos, elas aqui mostram todos os campos das tabelas. Deixa eu achar uma que tem valores aqui, eu não sei se eu perdi a conexão, por que que está aparecendo isso aí. Aqui eu não quero processar. vamos seguir em frente esse vídeo que eu consigo mostrar para vocês os campos. Aqui fica uma, um grid como se fosse um Excel mostrando quais são os campos daquela tabela. E as medidas que são aqueles campos que a gente consegue calcular, eles ficam aqui na, na parte inferior do grid aqui. Então aqui eu consigo criar uma nova medida para ser sumarizada, medida no editivo, ou medida semi-editiva, enfim. E é muito fácil, a gente tem um menu aqui de forma, muito parecido com o menu do Excel. Eu só dou um exemplo da sintaxe aqui, eu quero pegar o total de vendas. Total, vendas, total, vendas. A gente coloca o nome do campo e aqui já começa a evolução. Vamos lá. dois pontos. Vamos, vamos, vou colocar, meu Visual Studio não está ajudando hoje. Deixa eu achar aqui. Ele traria para a gente, por exemplo, os, 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 aqui já trazendo a função sum, eu colocaria o percentual, ele já traz para mim as, as possíveis campos que eu posso somarizar, enfim, mas vamos fazer um aqui na mão, só para a gente não, ver como é que funciona, o, o DAX, né, nesse caso aqui é um negócio em DAX que a gente está fazendo. então eu vou pegar aqui o campo que se chama Sales Amount. Nesse campo aqui, total de venda, Sales Amount, eu já criei uma medida que lá no cubo eu consigo visualizar ela como, como forma de sumarizar essa medida. Está aqui a minha medida. Então, ok. Um outro ponto importante que a gente consegue criar aqui no, no modelo da análise serve são as partições. Deixa eu encontrar aqui as partições são, são formas que a gente tem de alterar e segregar os nossos dados para que aqueles dados que não sofrem mais alterações, eles permaneçam intactos e não gastem processamento e não onerem o processamento do nosso modelo. Ok. Então aqui, eu tenho dentro das tabelas aqui, eu tenho que eu consigo criar as partições. dentro da minha tabela de vendas pela internet, eu tenho partições por ano. Então, vamos selecionar aqui as partições só para a gente ver como que fica o menu, para a gente ilustrar como que seria a segregação desses dados, no caso aqui, do exemplo, a gente está fazendo por ano de uma tabela de vendas. Nesse caso, eu sei que a gente está em 2017 que eu não teria, por exemplo, vendas em 2011 para 2011. Então, eu poderia transformar e separar esse cara em partições para a gente não perder processamento com os dados anteriores, eu consigo processar somente uma partição. ok? Então, nesse ponto aqui, eu seleciono a partição de 2010 é tudo que tiver a data da ordem no ano de 2010, de 2011, 2012, enfim. Para quem quiser conhecer mais e construir essa solução, eu fiz questão de mostrar para vocês uma solução que está disponível no próprio site da Microsoft, Então, na documentação da análise CERF, você consegue pegar o passo a passo desse cara aqui e fazer ele para você chegar nesse mesmo resultado que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui a gente consegue criar as partições, eu consigo processar somente uma partição. Então, isso é muito bacana também. Eu posso vir nas tabelas e no menu de model, eu consigo falar para essas partições e eu escolho qual partição eu quero processar. O que é esse processar? Na verdade, esse processar aqui ele vai pegar o dado na fonte de dado, vai passar pelo VertiPack para os algoritmos do VertiPack escolherem a melhor forma de armazenar esses dados na memória de uma forma bem eficiente para em seguida ficar disponível para soluções clientes na hora de fazer as consultas. Então, essa questão da partição é importante porque além de gastar processamento gastam tempo. Então, a gente para ficar com a maior disponibilidade do nosso modelo a gente escolhe particionar somente aquele dado que a gente sabe que alterou. No nosso ambiente lá, por exemplo, a gente tem uma partição de anos anteriores, anos históricos, uma partição de ano anterior e uma partição com o ano atual. Os anos históricos eles são no Pile Group lá no Engine que é somente leitura, o anterior também, mas a gente separou sim porque tem muita comparação entre o atual e o anterior. Então, a gente tem uma estratégia de particionamento muito voltada para o nosso cenário, mas o importante é que você não fique processando informações que você sabe que não serão, não terão risco de sofrer nenhuma alteração na sua base ou se tiver até por algum problema que houve nela. Então, se você não processar é mais seguro. Ok? Bom, só tem mais dois minutos para a gente ver a palestra do Arthur. Inclusive, eu super indico para essa palestra de relatório de BI eu acho muito importante, mas eu queria deixar esses dois minutinhos aí, dois minutos, não, vou pegar os cinco dele que o Flávio me roubou alguns também. Depois a gente se entende. Para quem tiver alguma dúvida, então postem aí por favor no bate-papo que a gente já tenta tirar elas de uma vez. Fica tranquilo, Victor, pode usar quantos minutos você quiser aí, cara. Beleza. Tudo tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Fica tranquilo, Victor, tudo bom. Então tá, eu vou voltar aqui para o slide aqui só para mostrar algumas referências que são um livro que eu super indico que é do Marco Russo e do Ferrari da modelagem tabular no Análise S. e alguns livros que são referências, guias de referências que a própria marca ProSoft disponibiliza gratuitamente quando você quer aprender um DAX ou um MDX ou até um linguagem de data mining. Esses livros são muito bacanas. E aqui eu vou deixar nos meus contatos quem precisar eu faço parte da SQLBH se não conseguir falar comigo do AXULOASM pinga lá também Victor.engout é o meu nickname nas redes sociais se precisar tem um blog não muito ativo mas espero conseguir fazer mais postes nele com mais frequência mas está aí Victor Ferreira também vocês verão os documentos os projetos os arquivos dessa apresentação nesse blog também o e-mail contato arroba o Júlio todo mundo que organizou o evento muito boa iniciativa de vocês e agora eu vou assistir a palestra do Arthur também Beleza Victor parabéns pela palestra foi ótima muito obrigada por você palestra conosco Pessoal falando novos Oi? Victor? Valeu gente obrigado Obrigado Pessoal para lembrar que o nosso chat está com problema eu achei que ele tinha normalizado mas não normalizou se tiver alguma dúvida tanto da palestra do Flávio quanto a do Victor pode me mandar e-mail no slamita.dantas arroba emitaque.org.br ou então pode também mandar e-mail para os próprios palestrantes fiquem à vontade peço desculpas pelo problema mas enfim aconteceu agora vai ser nossa última palestra dessa trilha de hoje com o Arthur Luz vai ser uma palestra iluminada e vamos assistir ele vai falar um pouquinho sobre por detrás dos relatórios de BI e agradeço vocês por estarem presentes conosco até agora bora lá Arthur manda barro beleza boa noite gente inclusive não sei se o Victor vai ficar realmente aqui se ele tiver que realmente for ficar até o fim se vocês quiserem pessoal fazer alguma pergunta seja para mim seja para o Victor pode desmutar o microfone se possível não sei se dá pelo Hangout e fala aí com a gente cara porque se o Victor tiver e for uma pergunta de análises cara estamos juntos ele responde não tem problema nenhum tá agora Sula como é que eu faço para compartilhar minha tela aqui eu acho que tem um botãozinho do seu lado do seu lado do seu lado no vento eu que estou sendo é porque esse negócio de TI é muito complicado para mim entendeu sim pronto está conseguindo ver minha tela Sula sim estou sim bom gente vamos lá começar é uma palestra cara que a primeira vez que eu fiz foi em uma faculdade lá em Brasília e eu achei bem interessante o tema a aceitação do tema foi muito grande tipo a gente vê muito falar de BI de Business Intelligence inteligência de negócios de relatório de Scorecard de que performance de Kero e etc mas assim eu vejo muita gente falando desse tipo de coisa e tentando implementar isso de maneira errônea por não conhecerem como funciona e como implementar isso de maneira assertiva então assim eu resolvi criar esse tema para falar de uma maneira mais objetiva e mais básica fornecendo um ponta a ponta de uma solução de BI Enterprise para a galera que tem interesse nesse tema então pessoal primeiramente deixa eu me apresentar eu me chamo Arthur Luz por isso que a Sula falou que vai ser uma palestra iluminada eu tenho algumas certificações da Microsoft atualmente eu trabalho no time de consultoria eu sou Data Insight Consultant lá dentro mesmo da Microsoft e eu também sou instrutor oficial eu tenho certificação para dar cursos oficiais e eu tenho um blog que no final eu vou deixar com vocês que é o Dataslight que é o meu blog não tenho postado tanto lá quanto eu gostaria por falta de tempo mesmo mas cara tem bastante coisa lá eu sinto um prazer enorme quando o pessoal faz pergunta me manda e-mail etc então cara não hesitem o máximo que vai acontecer é eu passar um tempinho para poder responder dependendo da agenda mas cara eu estou aqui para o que vocês precisarem bom sobre o que a gente vai falar hoje então a ideia é a gente fazer um overview de toda a plataforma de BI a gente não vai falar de ferramenta apesar de eu trabalhar na Microsoft a ideia dessa palestra não é ferramenta não é ensinar como fazer dentro da ferramenta mas sim explicar a parte realmente de arquitetura de um projeto então a gente vai entrar no que é Business Intelligence e Data Warehouse qual a diferença dos dois porque um porque o outro a gente vai falar um pouco sobre as diferenças do LTP e do LAP que são dois termos em inglês que é engraçado a gente usa muito termo em inglês na TI mas a ideia é simplificar então vou explicar para vocês o significado porque quando vocês ouçam vocês já tenham um norte do significado a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida da arquitetura do sistema de Business Intelligence então onde ele começa e onde ele recomeça porque a ideia é que ele nunca acaba quando ele é implantado com sucesso dentro de uma empresa aí a gente vai falar sobre alguns conceitos e metodologias de criação de um Data Warehouse vai entrar aí um pouco mais fundo nesses conceitos falando dos modelos Star e Snowflake que são aí os principais modelos de arquitetura de modelagem de um projeto de Data Warehouse aí a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de dimensão aí o que é dimensão Arthur a gente vai entender nessa palestra o que é uma dimensão o que é um fato e a gente vai ver os principais tipos de dimensão os conceitos e um conceito aí muito interessante que é o Slow Change Dimension o Vitor chegou a citar ele aí na palestra dele é um conceito bem complexo mas a ideia é simplificar para que vocês consigam entender de maneira simples quando utilizar porque utilizar e o que é aí a gente fala um pouco sobre os tipos de métrica dentro de uma tabela de fato vai ver um pouco dos conceitos de cubo para quem viu a palestra do Vitor ele falou acerca de um dos modelos de construção de cubos dentro da plataforma da Microsoft que é o modelo tabular a gente tem também um modelo multidimensional que ele chegou a falar em alguns pontos mas não aprofundou o modelo multidimensional e a minha ideia é que não é falar de nenhum dos dois modelos mas sim dos tipos de cubo que a gente tem independente da ferramenta depois a gente vê um pouco aí sobre a arquitetura de uma solução enterprise de Data Warehouse e de API usando aí a plataforma de dados da Microsoft então a ideia é essa é dar um overview ok pessoal por favor se tiverem dúvidas me interrompam levantem a mão cara chama aí em algum lugar no Facebook se não está dando para mandar a mensagem a gente está vendo aqui ok então vamos começar gente qual o principal problema das empresas e instituições é não ter o dado para tomada de decisão então vamos lá vamos começar vamos começar do início deixa eu ser um pouco redundante vamos começar do começo bom a gente basicamente em uma empresa de médio e grande porte a gente tem vários sistemas para entender para atender as diversas áreas então vamos supor uma empresa de educação uma faculdade a gente vai ter o sistema de vendas que é onde o aluno vem ele faz o cadastro a gente pega o nome dele pega os documentos dele e o currículo escolar o histórico etc e ele adentra na faculdade a gente tem aí o sistema de lançamento de notas que é onde vai dizer qual o curso que ele está fazendo atualmente quais matérias ele está fazendo nesse semestre quais as notas que ele tirou se ele foi aprovado ou reprovado etc a gente vai ter aí por exemplo o sistema de ouvidoria o aluno está com algum problema ele precisou viajar ele perdeu uma prova ele tem alguma reclamação acerca de uma nota acerca de um professor acerca de algum processo da faculdade então a gente vai começar a ir visualizando esses três sistemas são sistemas diferentes que servem para coisas diferentes cujo pessoas diferentes usam manipulam esses sistemas e geralmente eles são sistemas realmente diferentes separados eu tenho um banco de dados para o sistema 1 um banco de dados para o sistema 2 e um banco de dados para o sistema 3 então se eu quiser saber com base nas minhas reclamações quais os alunos que mais tem reprovado na matéria de um professor X e qual o percentual de cancelamento de curso que eu tive com relação às vendas por conta desses problemas com esse professor eu preciso ter um relatório que envolve esses três sistemas então como que eu vou conseguir esse dado se esse dado está distribuído em três sistemas diferentes então eu começo tendo um problema então o segundo ponto é que achar essa informação necessária para a minha tomada de decisão se eu demito esse professor se eu contrato um ou outro se eu troco essa turma de professor para eu poder fazer isso vai demandar muito tempo e isso propende a erro porque com base nos vários sistemas eu vou demorar para extrair essas informações vou demorar para mesclar essas informações e como essa mescla de informações é feita humanamente isso obviamente pode acontecer algum tipo de erro então eu posso tomar uma decisão com base em uma informação que não está correta logo as questões fundamentais para o meu negócio são respondidas porque são difíceis porque estão distribuídas em vários sistemas para eu poder encontrar essa informação demanda muito tempo e eu tenho uma grande possibilidade de erro então é muito difícil responder uma pergunta simples para o meu negócio então é aí que entra pessoal o Data Warehouse então o Data Warehouse nada mais é do que na tradução do português falado digamos assim é um armazém de dados então é um repositório centralizado de informações do meu negócio para relatórios e análises então ao invés de eu ter três sistemas diferentes que não se conversam eu teria apenas um banco de dados centralizado que receberia as informações desses três sistemas em um modelo específico para que eu pudesse através desse modelo através desses dados construir os meus relatórios para poder tomar decisões então pessoal tipicamente um Data Warehouse ele contém um grande volume de dados porque eu tenho dados históricos dentro desse cara então vamos lá eu quero analisar quantas vendas eu tive no dia de hoje do mês atual tá desse ano com relação ao mesmo dia no mesmo mês no ano anterior tá então isso são análises muito comuns feitas dentro do BI tá então para que eu faça isso eu preciso ter o dado histórico de como eu estava exatamente no meu sistema há um ano atrás tá então geralmente esse dado não é feito só de um ano atrás esse relatório geralmente é para que eu analise o crescimento ou decréscimo dos últimos dez anos do meu negócio tá então para que eu tenha esse relatório eu preciso ter aí um movimento anual de dez anos então precisaria ter esse dado histórico de dez anos tá então eu preciso armazenar um grande volume de dados dentro desse ambiente né desse banco de dados digamos assim bom esse cara é otimizado para pesquisa de dados tá então ao invés de eu ter um modelo extremamente granular de tabelas aonde eu não tenho redundância aonde eu tenho uma volatilidade muito grande eu teria aí um modelo totalmente redundante tá isso aí dá um nó na cabeça de pessoas que trabalham com bancos de dados há muito tempo que nunca trabalharam com BI mas sim eu faço redundância de dados independente do armazenamento porque a minha ideia aqui não é otimizar escrita é otimizar leitura tá então quanto menos joins eu fizer para que eu tenha essa informação quanto menos junções de tabela quanto menos junções de conjunto eu tiver mais rápido eu recupero essa informação então mais rápido eu atendo tá ao meu requisito de análise ok pessoal eu possuo carga de dados incrementais em intervalos regulares tá então diferente do meu sistema transacional do meu banco de dados ligado na minha aplicação que eu recebo aí modificações inserções exclusões de dados constantemente o meu data warehouse ele vai receber uma carga incremental de uma grande quantidade de dados tá que nada mais é do que uma carga de dados que difere dos dados que eu já possuo tá com relação a minha base transacional tá que vai acontecer aí de momentos em momentos dependendo obviamente do meu negócio pode acontecer de mês em mês pode acontecer de semana em semana de dia de hora em hora de minuto em minuto obviamente que isso tudo depende da minha necessidade do meu negócio ok pessoal então com esse cara com esse data warehouse eu provejo eu consigo prover uma base para uma solução enterprise de business intelligence tá então aí a gente entra na principal diferença entre data warehouse e business intelligence que é um termo que eu mesmo confundia muito eu achava que era a mesma coisa supondo que eu tenha uma padaria que é o exemplo que eu sempre gosto de dar nessa palestra eu tenho uma padaria eu vendo aí sei lá 100 pães por dia 99 87 pães por dia tá e eu preciso analisar quanto que eu preciso ter de estoque diário para que eu possa atender a minha demanda de pães sem que eu estrague ou que me falte material para atender a minha demanda e eu leve prejuízo então o que eu vou fazer eu vou anotar num caderno quantos pães eu vendi todos os dias durante um mês tá então no dia primeiro eu vendi 100 pães no dia 2 eu vendi 190 no dia 3 eu vendi 57 no dia 4 eu vendi 80 e assim sucessivamente até o final do mês então o que eu vou fazer depois nesse caderno eu vou ver o somatório de quantos pães eu vendi no meu mês e depois eu vou tirar uma média para que eu saiba quantos pães eu vendo em média no meu negócio com base nessa média de pães eu vou saber qual é a média de produtos que eu tenho que comprar diariamente para que eu possa atender ao meu negócio isso é business intelligence isso é inteligência de negócios tá então eu estou fazendo eu estou tendo um sistema de BI dentro da minha padaria cujo eu só uso um papel e um lápis tá mas aqui a gente está falando de um sistema de BI enterprise de uma empresa grande de uma empresa cheia de sistemas de uma empresa 24 por 7 de uma empresa que atende vários países então eu não posso me dar o luxo de trabalhar somente com planilhas Excel tá que seria a tradução desse caderno né para um sistema enterprise eu tenho que eu tenho que ter um ambiente centralizado de dados então é aí que entra o Data Warehouse e eu costumo dizer que o Data Warehouse ele é o coração de um sistema de BI enterprise então eu posso ter um BI sem Data Warehouse posso mas ele vai ser um sistema não confiável porque eu vou ter ali um corpo sem um coração tá então pessoal vamos continuar tá então pessoal a gente tem aí dois termos o Online Transaction Processing e o Online Analytical Processing tá então termos em inglês significam nada mais do que processamento de dados transacionais online e processamento de dados analíticos online tá então eu tenho aí o LTP que se refere a transacional e eu tenho o LAP que se refere a analítico tá então qual é a diferença desses dois caras a gente vai ver tá o OLAP é o meu ambiente tá de consulta para tomada de decisão o meu OLTP é o meu ambiente físico ali aonde por exemplo o meu site da Amazon de vendas tá quando você entra ali na Amazon você põe um produto no carrinho você olha um livro e você compra você tira do carrinho você cancela a compra isso tudo tá vinculado a um sistema transacional ok pessoal então qual é a principal diferença desses dois caras com relação ao foco enquanto o OLAP ele tem um foco estratégico ou seja a minha ideia é prover um ambiente para tomada de decisão para a minha diretoria então a estratégia é como que eu vou fazer aumentar as minhas vendas daqui a um mês como que eu vou fazer para sair dessa crise no ano que vem como que eu vou fazer para poder aumentar o número de clientes com relação ao meu marketing daqui a dez dias então isso isso é estratégia é um nível estratégico do meu negócio tá quando eu falo de sistema transacional do OLTP eu estou falando do foco operacional então eu preciso manter o meu sistema no ar porque se eu não manter no ar eu vou perder vendas eu preciso conseguir ter o maior número possível de requisições do meu banco de dados em tempo real porque se eu travar o meu sistema porque deu o número máximo de requisições um cliente vai comprar num outro numa outra loja tá então o transacional ele pensa no nível operacional ele pensa na operação ele pensa na venda em si ok pessoal então com relação a performance como eu já venho dizendo OLTP na verdade OLAP sistema analítico eu falo de leitura tá OLTP eu falo de escrita ok com relação a estrutura de dados eu falo de um modelo dimensional mas Arthur o que é um modelo dimensional ilumina aí cara piadinha sem graça o modelo dimensional pessoal a gente vai ver daqui a pouquinho qual é o significado dele porque eu vou falar disso tá com relação ao OLTP a gente vai ter um modelo normalizado então a gente vai falar de 3, 4 formas normais a gente vai falar aí de você ter tabelas tabelas não desnormalizadas tabelas normalizadas tá sem redundância de informação e etc armazenamento como eu já falei a gente fala dentro do analítico de grandes volumes de informações tá então eu preciso pensar no storage eu preciso pensar em crescimento de dados eu preciso manter esse storage aguentando ali a inserção de informações geralmente quando eu falo de ambiente transacional eu falo de um volume de dados controlado tá então eu consigo saber qual vai ser o crescimento eu consigo calcular esse crescimento e eu consigo fazer expurgo porque a minha ideia não é guardar informação histórica tá a minha ideia é ter a minha informação do momento ali tá então quando eu falo de abrangência eu falo no ambiente de analítico diretoria tá então é um grupo pequeno ali de usuários tá porque ele serve pra tomada de decisão quando eu falo de abrangência do transacional eu falo de usuários e clientes então assim o meu vendedor da minha loja ele precisa acessar o meu sistema porque é ele que vai fazer com que a venda aconteça no meu sistema no caso de uma loja de varejo ou de uma loja de uma operadora de telefone por exemplo quando eu falo por exemplo de um sistema de vendas online pra Amazon eu falo aí sei lá de uma loja qualquer aí de vendas eu falo de quem vai usar esse sistema é o meu cliente então eu preciso manter o meu ambiente no ar porque senão não vendo porque o meu cliente que tá olhando o livro que tá olhando o tênis que tá olhando a roupa se o sistema falhar ele pode se cansar e comprar em uma outra loja ok então a abrangência aí é muito mais ampla no ambiente transacional quando eu falo de atualização de dados como eu já disse eu falo de carga de dados incremental em processos aí que acontecem de tempos em tempos no analítico e no transacional eu falo de um dado em tempo real então se eu entro aí numa loja e eu efetuo se eu efetuo uma compra agora exatamente agora isso é refletido no meu banco de dados se eu altero a minha compra agora exatamente agora isso é refletido no meu banco de dados e assim excevelmente para todos os clientes que estão tendo esse acesso tá quando eu falo de volatilidade ou seja modificação dos meus registros o quão multável é esse registro a ideia é simplificar não complicar então volatilidade significa isso se aquele meu dado é multável ou não tá então quando eu falo de um ambiente analítico eu falo de um dado não volátil eu falo de um dado que ele não muda que ele permanece porque eu preciso de uma análise dele histórica então eu não posso mudar o meu dado de ontem porque eu vou querer comparar o meu dado de hoje com relação ao de ontem tá quando eu falo de sistema transacional geralmente eu tenho um dado volátil porque eu não quero armazenar dado lá dentro histórico porque eu preciso manter o meu ambiente controlado com crescimento de dados e eu preciso ter também uma performance no uso desse sistema e quando eu falo de permissionamento geralmente eu tenho permissão de leitura no meu ambiente analítico e uma permissão de escrita e leitura no meu ambiente transacional ok pessoal bom eu quero falar um pouco sobre o ciclo de vida de um sistema de business intelligence tá então aonde ele começa e aonde ele recomeça tá então primeiramente pessoal a gente começa com entrevistas e identificação dos dados então vamos entender isso segundo o Kimball o pai do sistema de BI ele fala que existe aí um percentual de aproximadamente 95% de chance de um sistema de BI falhar se o seu usuário final não estiver totalmente ciente do que você tem feito e está fazendo no processo de BI porque diferente do sistema transacional pessoal o ambiente de BI ele é único exclusivamente para uso de diretoria então o que acontece se eu não tiver lá dentro os dados e a maneira como a diretoria quer trabalhar com esse dado refletida lá dentro a diretoria simplesmente não vai usar e vai continuar usando a forma como ela já é acostumada isso vai fazer com que o gasto que foi usado para a construção desse ambiente e todo o tempo que foi gasto para a construção desse ambiente seja jogado no lixo então isso é um projeto então é necessário que no começo do projeto você sente com o usuário final você entenda o que ele quer qual a necessidade quais as perguntas que ele não consegue responder quais as perguntas que ele gostaria que fossem respondidas e como ele responde as perguntas atualmente com base nisso você identifica se essas perguntas que ele quer resposta se é possível dar essas respostas com o dado que ele possui que às vezes não pode às vezes ele quer ver o seguinte Arthur eu quero ver a cada segundo como a minha venda é feita mas às vezes no sistema dele essa venda só entra a cada uma hora então eu não consigo mostrar para ele a cada segundo como a venda é feita então BI não é mágica BI é só um reflexo do que eu tenho então você vai poder sentar com ele e dizer olha só essa análise que você precisa a gente consegue fazer mas essa do segundo eu não posso porque o teu ambiente transacional não reflete isso então depois de entrevistado o usuário final e depois de entendido se as análises que ele precisa podem ou não ser atendidas com base nos dados que ele tem a gente vai para a segunda etapa que é o planejamento da solução então vamos lá Arthur eu preciso que esse relatório rode em 5 segundos e esse relatório vai ser acessado simultaneamente por 300 pessoas a cada um minuto e esse dado tem que ficar no ar 24 horas por dia o máximo de tempo que eu posso ter com esse dado fora do ar é de meia hora então com base nisso eu vou poder planejar a minha solução eu vou poder dizer para ele o seguinte com base nisso você está me dizendo eu preciso de um storage com um tanto X de memória com um tanto X de processamento com um tanto X de disco como você precisa de um ambiente com meia hora somente de disaster recovery eu preciso ter um ambiente autodisponível então eu preciso de uma cópia desse servidor eu preciso ter uma tecnologia de alta disponibilidade a gente precisa ter um ambiente de disaster recovery eu vou precisar trabalhar com a tecnologia de load balance para poder aguentar esses 300 usuários acessando simultaneamente então esse projeto dele vai ter uma arquitetura cara com base nesse requisito dele não Arthur esse relatório é simples eu tenho um pouco dado e eu posso esperar três horas para esse relatório rodar não tem problema e no máximo dez pessoas vão acessar esse relatório por dia aí a gente consegue planejar uma arquitetura mais barata para esse usuário com um ambiente mais tranquilo com um ambiente stand alone como a gente chama que é um servidor único para esse ambiente com uma arquitetura mais básica então é necessário que a gente entenda isso para poder planejar uma solução ok pessoal então entrevistar esse cliente entendido os dados e planejado a solução a gente passa para a tradução dessas necessidades de acordo com os dados que ele possui no modelo dimensional tá que é a construção do nosso modelo de infrahouse então aí a gente vai por processamento lógico na verdade não processamento mas para a criação lógica do nosso ambiente onde a gente vai criar as tabelas que vão armazenar essas informações ok criado esse ambiente esse modelo dimensional a gente passa para a etapa 4 que é segundo o Kimball a etapa mais custosa de um projeto de data warehouse que é a parte de ETL que ETL nada mais é do que extract transformation load que significa extração transformação e carga de informações tá então é como eu vou tirar esses dados das minhas várias origens como que eu vou transformar esses dados como que eu vou limpar esses dados como que eu vou juntar essas informações para poder carregar isso dentro do meu modelo dimensional tá então esse é segundo o Kimball a etapa que gasta em torno de 70 a 80% de um projeto de data warehouse ok pessoal depois de criar o processo de ETL pessoal a gente vai para a parte 5 que é a criação dos cubos e visualizações tá então essa fase 5 ela é obrigatória não tudo depende tá a gente vai ver do que depende mais lá para frente ok na fase 6 a gente vem aqui para a fase de criação dos relatórios KPIs scorecards e ou demais análises que eu tenho analytics no meu ambiente ok e daí pessoal é de prática já construí em tempo de carreira alguns projetos de BI em torno de 9 ou 10 projetos e geralmente acontece o seguinte quando você entrega o relatório ou o teu usuário final vai dizer cara tá muito legal mas isso aqui você entendeu errado não é assim que eu quero ou ele vai dizer cara muito bom tá do jeito que eu quero não dá para você adicionar mais isso aqui então assim dependendo dessa alteração ou dessa adição a gente entra aí na fase de melhoria da solução tá e obviamente essa é a fase de teste né se é algum bug se é algum pontinho que você errou aí no teu processo GTL etc é teste para homologação para que você consiga melhorar a solução ou se é adição de alguma coisa nova também é uma melhoria de solução porém conforme esse tempo for passando e dependendo obviamente do quão grande for essa melhoria a gente vai aí para a preparação de uma nova versão porque não vai dar para inserir na versão atual porque eu vou ter que mudar alguma coisa no meu modelo então quando a gente entra na preparação de uma nova versão a gente entra aí no ciclo no reinício de um novo ciclo então a gente tem que começar tudo de novo a gente vai para a fase de entrevista identificação dos dados e reinicia todo o ciclo de processo de integração de criação desse ambiente corporativo de BI até aqui pessoal alguma pergunta Sula alguém levantou a mão aí alguma coisa do tipo tá tranquilo? tá tranquilo pode mandar bala o pessoal não tá acho que o chat ainda não o chat tá funcionando sim o Adriano disse que é excelente e se tiver alguma dúvida eu vou te chamar beleza? beleza vamos lá então gente arquitetura de sistema de BI pessoal geralmente como funciona né a gente tem aí as nossas várias origens ok seja aí arquivo do Excel seja aí TXT XML uma um 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 tempo real de algum lugar um banco de dados no Azure um Master Data Management tá que é um outro conceito aí de MDM a gente tem essas várias origens a gente vai pegar esses dados e jogar no processo de ETL ok esses dados vão ser transformados vão ser alterados vão ser limpos tá pelo nosso processo de limpeza de dados depois eles vão ser inseridos no nosso ambiente de Data House dependendo obviamente da quantidade de dados e da complexidade dessas análises a gente vai precisar criar cubos multidimensionais ou cabulares ou dependendo da ferramenta só cubos por que Arthur por que eu precisaria criar cubos vamos supor o seguinte eu tenho aí 200 bilhões de registros para serem analisados eu preciso fazer uma análise que analise a quantidade de vendas que eu fiz nos últimos 10 anos dividido pela média de vendas nos últimos 10 anos multiplicado pela média de venda que eu faço no mês atual porque essa é a informação que eu preciso analisar é um cálculo complexo que envolve uma grande quantidade de registros dividido aí por vários filtros para que eu faça isso dentro do relatório consumindo isso direto do meu data house eu precisaria de um grande consumo aí de servidor de processamento e de memória e eu levaria uma grande quantidade de tempo porque eu precisaria em tempo de requisição do relatório fazer esse cálculo e fazer essa agregação tá então o que que a gente faz quando a gente tem uma situação que nem essa a gente cria um cubo por que o cubo o que que o cubo faz o cubo ele vai deixar esse cálculo pré-construído é para cada um dos filtros que eu for fazer tá e pré-agregado então como eu pedi isso no relatório é eu quero saber esse cálculo nos últimos 10 anos ele não vai calcular esse tempo de execução porque ele já vai ter gasto processamento para fazer isso ele simplesmente vai ler da minha base o cálculo pré-construído tá então aí eu tenho grande ganho de performance com relação ao cubo então é por isso que eu tenho aqui essa bifurcação às vezes eu vou precisar passar pelo modelo de dados para ir para o relatório às vezes eu posso ir direto para o relatório do meu Data Warehouse ok pessoal bom vamos passar para frente agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos e metodologias aí da criação de um Data Warehouse de um DW ou de um armazém de dados tá e a gente começa aí falando sobre o modelo centralizado do GBY que foi o grande father aí do do sistema que a gente tem hoje tá ele criou aí em meados dos anos 60 e 70 o primeiro projeto de BI a história dele é bem legal recomendo tá a leitura sobre esses caras e assim gente o que ele fazia tá ele pegava o sistema transacional criava um Data Warehouse com base nas tabelas principais do meu ambiente transacional que precisariam ser usadas no meu ambiente BI no ambiente separado com um dado completamente volátil tá sem armazenamento de histórico etc porque o armazenamento na época era muito caro tá e com base nesse Data Warehouse pessoal ele criava os pequenos datamates tá isso era feito dessa forma como eu disse por conta de armazenamento mas isso dificultava um pouco se você quisesse mesclar aí os vários datamates né os vários modelos departamentais se eu quisesse analisar o meu modelo de vendas com relação ao meu modelo de auditoria ou com o meu modelo de reclamações de vendas de clientes né eu teria um problema porque eu não teria essa integração tá aí entrou pessoal em meados dos anos 90 o Ralph Kimball com o modelo departamental tá então aí muda um pouco o conceito o armazenamento já não era mais tão caro que nem na época do IMO tá então aí ele implementou orientação por assunto então ele vai numa área específica e ele cria análise daquela área levando em consideração os dados serão chaves para toda empresa como por exemplo tabela de cliente tabela de cliente ela vai ser usada por todos os meus ambientes de BI tá a minha tabela de produto ela vai ser usada por estoque ela vai ser usada por sistema de vendas ela vai ser usada por sistema de devolução tá na verdade sistema não data mart né é sistema de análise que eu quis dizer eu tenho aí dados temporais então já conseguiria fazer aí uma análise temporal nas minhas informações eu tenho um dado não volátil obviamente se eu tenho um dado temporal eu não posso fazer alterar esse dado temporal então ele é um dado não volátil e eu tenho aí um ambiente integrado porque agora eu consigo fazer análises integrando dados do meu ambiente de vendas de acordo com o meu ambiente de devoluções tá pessoal e daí a gente tem também esse hub and spook que nada mais é do que aí uma arquitetura mais complexa quando a gente fala de um ambiente que necessita ter vários data martes espalhados e fazer com que esses vários data martes espalhados sejam origens de informação para um data 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 centralizado aí eu sempre cito o exemplo supondo que eu tenha várias lojas espalhadas pelo país cada loja terá o seu ambiente corporativo de BI para análise das suas informações só que eu como diretor geral de todas as empresas eu preciso ter uma informação centralizada das vendas de todas elas então aí eu teria um DW centralizado para a minha diretoria que seria um DW que teria as minhas análises com relação a todas as vendas dos 26 estados mais distrito federal e eu teria aí o meu ambiente corporativo de BI para cada uma das minhas lojas dentre aí os vários estados dentre aí as várias cidades ok pessoal passando para frente agora a gente fala aí um pouco sobre os modelos Star e Snowflake tá Skim pessoal o Snowflake ele é um cara mais voltado aí para BI montar exatamente por conta daquilo que eu falei para vocês ele pegava o modelo transacional e levava isso para o Data Warehouse para poder consumir esse cara para construir os datamarts então aí a gente tem dimensões hierárquicas divididas em várias tabelas Arthur o que é hierarquia? a gente vai ver daqui a pouquinho tá então vamos lá ao invés de eu ter país, estado e cidade dentro de uma tabela só com esse meu dado duplicado né visando exatamente a otimização de armazenamento eu tenho aí estado, cidade e país dividido em três tabelas diferentes uma tabela de país eu levo a minha chave de país para a minha tabela de estado e eu levo a minha chave de estado para a minha tabela de cidade assim eu não tenho redundância de informações tá então eu teria a minha hierarquia dividida em várias tabelas isso eu estou falando de Snowflake quando eu falo de estado eu falo de altamente redundante então eu vou ter aí o meu país meu estado e minha cidade repetido várias vezes para os vários municípios tá eu vou ter aí o meu a minha categoria de produto repetida várias vezes para a minha subcategoria de produto e a minha subcategoria de produto repetida várias vezes para cada produto e assim sucessivamente para todas as hierarquias que eu tiver no meu ambiente pessoal agora a gente vai passar um pouco vai entrar um pouquinho em conceitos tá então o que é uma dimensão pessoal dimensão é uma tabela que armazena dados por assunto geralmente dentro de um ambiente analítico de maneira desnormalizada então vamos lá eu tenho lá eu quero saber as minhas informações do meu cliente então no meu ambiente transacional geralmente eu vou ter a tabela de cliente a tabela de telefone a tabela de endereço a tabela de profissão tá então assim para que eu consiga informações básicas do meu cliente num relatório qualquer no meu ambiente transacional eu precisaria no mínimo passar por quatro tabelas isso obviamente aumenta o meu número de joins obviamente aumenta o meu a minha quantidade de tempo de espera para que essa requisição seja atendida então quando eu falo de uma dimensão no meu ambiente transacional no meu ambiente analítico eu preciso pensar em otimização de pesquisa então não me importa quanto eu vou gastar para armazenar essa informação eu vou ter os vários telefones do meu cliente os vários endereços do meu cliente as várias profissões os vários valores que ele recebe por cada profissão e etc 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 todas as informações desse cliente armazenadas em uma tabela única e assim sucessivamente para o meu produto assim sucessivamente para a minha região para o meu tempo e etc ok pessoal isso é uma dimensão no meu ambiente analítico e daí eu tenho dimensões hierárquicas e dimensões não hierárquicas o que que é uma dimensão hierárquica pessoal uma dimensão hierárquica é aquela dimensão que armazena dentro de uma única tabela os meus relacionamentos de muitos para um a gente costuma dizer isso dentro do ambiente de banco de dados o que que é um relacionamento de muitos para um um país em vários estados porém um estado só pode ser de um país um estado tem várias cidades porém uma cidade só pode ser de um estado específico isso é o que a gente chama de relacionamento de muitos para um então quando eu tenho vários relacionamentos de um para muitos dentro da mesma tabela eu digo que aquela dimensão é hierárquica não dentro da mesma tabela porque se eu falo de modelo snowflake eu estou falando dividido em tabelas diferentes mas ainda que seja dividido em tabelas diferentes aquilo forma uma dimensão porque forma um assunto e daí eu chamaria essa dimensão de hierárquica se eu falo de uma dimensão como por exemplo o tipo de pagamento que eu vou ter lá dinheiro, cartão a prazo ou a vista eu estou falando de uma dimensão que eu não tenho desdobramento então é uma dimensão de nível único ou uma dimensão não hierárquica então são alguns conceitos alguns pequenos conceitos para que a gente possa entender melhor então deixa eu falar aqui um pouco de tipo de dimensão pessoal então aí eu realmente nunca sei o nome correto dessa dimensão aí do meio porque a gente lê aí no inglês conforme de dimension então assim eu já li em alguns blogs aí dimensão conformada e eu já li em outros dimensão conformidada tá então para que eu não fale errado eu vou usar o termo em inglês conforme de dimension nada mais é pessoal do que uma dimensão que ela é usada em mais de um modelo de data mart então imagina aí que eu tenho aqui a minha fato de vendas aqui do lado esquerdo e que eu tenho aqui do meu lado direito a minha fato de reclamações então o mesmo cliente que comprou o meu produto também é um cliente que pode ter feito uma reclamação então eu aproveito a mesma dimensão para interligar tá esses esses vários data mart pessoal então eu tenho aí a minha dimensão role and play tá termo em inglês também para uma coisa bem simples nada mais é do que uma dimensão que se linka mais de uma vez com a sua chave no mesmo fato então vamos pensar aí no fato de vendas Arthur o que é fato a gente vai entender daqui a pouquinho vamos com calma vamos entendendo por parte então eu tenho aí a minha tabela tá de fato de vendas que eu tenho a minha data de venda a minha data de pagamento e a minha data de entrega então eu não preciso ter uma dimensão de tempo de entrega tempo de compra e tempo de pagamento eu posso ter uma dimensão de tempo única que com essa dimensão eu consigo achar o meu tempo de venda o meu tempo de compra o meu tempo de pagamento tá então o meu tempo de entrega né o meu tempo de pagamento então com isso pessoal eu formo uma dimensão role and play por isso aí eu tenho aí dois tracinhos né um verde e um rosa né ligando aí nossa rosa ficou meio meio estranho mas foi o powerpoint pessoal criou isso pra mim beleza vamos passar pra frente eu tenho aí a minha dimensão estática pessoal a dimensão estática nada mais é do que uma dimensão que eu não preciso ficar fazendo carga dela constantemente eu não preciso aí de um processo de ETL né carregando esse cara constantemente ah tu me dá um exemplo de uma dimensão que nem essa vamos lá dimensão de região eu tenho um estado que muda de país eu tenho um estado que se desmembra em dois eu tenho uma cidade que passa a ser de um outro estado que passa que muda de nome constantemente não, isso acontece uma vez na vida então essa é uma dimensão que eu não vou precisar ter uma carga de ETL não vou precisar ter um processo nesse cara eu carrego uma vez deixo lá se acontecer alguma alteração eu altero manualmente tá na minha opinião o conceito mais injustiçado pessoal é esse junk que é a dimensão lixo pessoal vamos pensar o seguinte segundo Kimball o ideal é que eu tenha no meu ambiente de data market aí no máximo entre 18 e 20 dimensões ligadas na minha tabela de fato porque obviamente a gente entra no conceito de joins quanto mais dimensão eu tenho mais join eu tenho que fazer com o meu fato pra conseguir informação quanto mais join eu tenho mais perda de performance eu consigo logo vamos supor o seguinte tipo pagamento e local de compra tipo pagamento eu vou ter aí cartão dinheiro cheque avisto prazo ok local de compra eu vou ter na loja ou online geralmente que as pessoas fazem isso eu já vi acontecer muitas vezes aconteceu isso no Sebrae Nacional por exemplo a gente teve no modelo de data market 45 dimensões ligadas ao mesmo fato porque a gente tinha dimensão X algumas informações pouquíssimas 10 linhas dimensão Z 30 linhas dimensão A 50 linhas então o que a gente costuma fazer qual é o recomendado por Kimball nesses casos vamos pegar o meu exemplo básico forma de pagamento e local de compra ao invés de eu ter 5 linhas na forma de pagamento e 2 no local de compra eu faço um cro join entre esses dois caras então o que eu teria na minha dimensão junk eu teria o seguinte coluna 1 online coluna 2 dinheiro coluna a próxima linha online cartão outra linha online dinheiro à vista outra linha online cheque outra linha presencial na loja cartão outra linha presencial na loja à vista dinheiro e acessivamente então eu teria o relacionamento de todos os meus registros específicos de uma área relacionados com todos os registros da outra área assim eu teria apenas um join com o meu fato então vamos lá mas Arthur a minha dimensão não vai ficar muito grande cara é melhor você ter uma dimensão de 500 mil registros você tendo um join apenas com esse fato do que você ter 30 dimensões cada uma com 100 registros tá então você diminui aí a quantidade de joins você melhora aí a performance do teu ambiente tá então pra mim é um termo muito injustiçado eu odeio esse termo junkie então guardem esse conceito pra vida pessoal eu tô com pouquíssimo tempo então eu vou passar a explicar um pouquinho as coisas um pouquinho mais rápido tá eu gosto muito de falar desse assunto então eu vou falar um pouquinho mais rápido e se vocês tiverem alguma dúvida que vocês entenderem melhor me chamem depois aí em box no facebook nas várias redes sociais que eu vou deixar pra vocês estou completamente disponível tá então dimensão degenerada pessoal nada mais é do que uma informação que por ela não poder ser incluída em nenhum ponto em nenhuma outra dimensão e ela ser um atributo único pra que eu tenha um join novo com o meu fato ao invés de eu armazenar ela numa tabela separada pra que eu faça um join com essa tabela de fato eu armazeno ela diretamente dentro do meu fato então um exemplo disso seria aí a minha nota fiscal ao invés de eu ter uma dimensão de nota fiscal que vai ter só a chave dessa dimensão e a informação de nota e eu armazeno essa informação de nota fiscal dentro do meu fato então isso seria uma dimensão degenerada nada mais é do que uma dimensão um atributo de dimensão que não tem dimensão física ela fica armazenada dentro do meu fato ok pessoal dimensão de tempo desculpa pessoal parei pra tomar uma água então dimensão de tempo pense o seguinte você precisa construir uma análise que você precisa comparar os dados de venda desse trimestre com relação ao trimestre anterior pessoal fazer cálculo de trimestre semestre bimestre é um saco quando você tem somente o registro aí de data porque você precisa ficar fazendo um monte de tratamento desse dado então o que seria a dimensão de tempo pessoal seria uma dimensão aonde entre o range de tempo vamos supor aí do dia 1º de janeiro de 2000 ao dia 1º de janeiro desculpa até o dia 31 de dezembro de 2050 eu vou ter aí o meu dado dia a dia de todos esses meses de todos esses anos nessa tabela me trazendo a informação de que bimestre que trimestre que semestre se é feriado ou não se é um dia da semana ou não daquele dia específico então quando eu quiser fazer uma agregação por trimestre eu não preciso fazer esse trabalho eu só limpo nessa dimensão de tempo e busco aquele trimestre específico que eu quero analisar porque daí ele já faz essa agregação automática para mim então a dimensão de tempo é considerada uma das principais dimensões de qualquer ambiente de BI ok pessoal então pessoal eu vou passar bem rápido por esse cara slow change dimension é um termo bem complicado de se falar slow change dimension no termo em português significa nada mais nada menos do que mudança lenta de dimensão então qualquer alteração qualquer uma que você fizer dentro de uma dimensão segundo o conceito de BI é um slow change dimension mas Arthur na minha tabela de cliente o cliente Roberto tinha um telefone XYZ e mudou para ABC esse update que eu fiz nesse telefone eu chamo como slow change dimension tipo 1 tá pessoal então assim qualquer mudança na minha dimensão é um slow change dimension esse é um conceito ok então com base nisso pessoal eu tenho o meu slow change dimension tipo 1 que é sobre a inscrição de dados é só um update então eu tenho aí o funcionário Arthur Luiz que trabalhava em Brasília ele passou aí no segundo momento do tempo a trabalhar no Rio de Janeiro então eu dou um update nessa informação mas Arthur um update tem esse nome tão complicado tem é conceito tá então esse update no meu ambiente de BI chama-se slow change dimension tipo 1 ok pessoal eu tenho aí o tipo 2 que é uma coluna para o registro atual e para o registro old se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso me chamem eu não vou perder tanto tempo nesse cara tá e eu tenho aí o slow change dimension tipo 3 tá que seria a adição de uma nova linha de registro então com base nisso eu teria dois momentos no meu tempo dentro da minha dimensão eu teria o momento do tempo onde eu teria a data de início e fim onde o Arthur trabalhou em Brasília e a data de início que ele começou a trabalhar no Rio de Janeiro tá então me procurem aí se vocês quiserem entender para que isso serve e por que isso existe tá como eu falei é um tema um pouco complexo para a gente poder estressar agora a ideia é só fazer um overview sobre esses casos bom conceito da tabela de fato pessoal o que é um fato é algo que aconteceu é algo que acontece então vamos lá o cliente Roberto ele entrou na loja de São Paulo no dia 1º de janeiro às 2h35 da tarde falou com o vendedor Cristiano tá o vendedor Cristiano atendeu esse cara bem e ele comprou uma geladeira ele dividiu essa geladeira no cartão de 10 vezes sem juros tá e a data de pagamento dele foi no dia 10 de janeiro vai ser a data que vai ser deputada do cartão dele isso é um fato é um fato é algo que aconteceu no meu negócio tá então a minha tabela de fato ela vai refletir em cada linha exatamente isso só como que eu vou refletir isso ao invés de eu ter um nome Cristiano eu vou ter a minha chave do meu cliente Cristiano que está armazenado lá na minha dimensão de cliente ao invés de eu ter a minha loja de São Paulo eu vou ter a chave dessa loja de São Paulo que vai estar armazenado lá na minha tabela de localidade ao invés de eu ter o vendedor Roberto eu vou ter a chave do meu vendedor que vai ter que vai estar armazenado lá com todos os dados dele dimensão de funcionário e assim sucessivamente então na minha tabela de fato a única coisa que eu vou ter é chaves das minhas dimensões que formam o meu fato mais métricas que vão ser a quantidade de produtos que eu vendi e o valor unitário daqueles produtos e dimensões desgeneradas que é o caso por exemplo da minha nota fiscal de venda então eu vou ter aí para cada linha a que nota fiscal da minha venda aquele produto ou aquele conjunto de produtos faz parte então essa é a maneira mais simples que eu achei de explicar o que é uma tabela de fato bom pessoal com base na tabela de fato a gente tem aí três tipos de métrica a gente tem as métricas aditivas semi-aditivas e não-aditivas métricas aditivas são métricas que eu consigo trabalhar somando essa informação por qualquer atributo do meu negócio então eu quero saber quantos produtos eu vendi por loja 100 quantos produtos eu vendi por vendedor 100 quantos produtos eu vendi por região 100 quantos produtos eu vendi por mês é na verdade vamos lá se eu estou me referindo a um mês específico 100 produtos quantos produtos eu vendi na sumarização dos meus dias digamos assim seria a idade a forma mais certa para aquele mês 100 produtos quantos produtos eu vendi por gerente 100 produtos então independente do atributo que eu ponha nessa métrica nesse cálculo eu vou ter 100 então isso é uma métrica aditiva o que seria uma métrica semi-aditiva pessoal é uma métrica que eu não consigo sumarizar se eu levar em consideração o tempo então vamos pensar no seguinte eu tenho um estoque no primeiro dia do meu mês eu tinha 10 produtos no segundo eu tinha 10 no terceiro eu tinha 10 e vamos supor que esse produto ficou encalhado no meu estoque durante os 30 dias do meu mês tá então qual correto seria eu dizer na minha análise de quantos produtos eu tenho no meu estoque no dia 30 daquele mês seria eu dizer 10 porque esse produto não foi vendido e eu tenho 10 produtos no meu estoque só que se eu uso o comportamento o behavior aditivo para essa métrica o que ele vai fazer ele vai pegar 10 de cada dia e somar eu teria então 300 produtos no meu estoque isso pode causar um problema no teu relatório então você tem que saber como se comportar nesse caso de métrica semi-aditiva você não pode fazer o cálculo a sumarização dessas informações de acordo com o tempo tá métrica não aditiva pessoal vamos supor que eu tenho um fato que analisa aí o meu percentual de vendas de acréscimo ou decréscimo de acordo com as minhas lojas então vamos supor que na loja 1 eu tive um acréscimo de 2% na minha loja 2 5% na minha loja 3 3% eu posso dizer eu posso dizer que no meu negócio inteiro eu tive um acréscimo de 10% não porque eu não posso sumarizar percentual então quando a gente fala de um fato percentual eu falo de uma métrica não aditiva eu nunca posso sumarizar esse cara tá então pessoal vamos sair um pouquinho pelos conceitos de cubo tá cubo é uma estrutura diferente tá quando a gente fala de um armazenamento de cubo a gente não fala de um armazenamento em conjuntos como a gente usa aí no nosso modelo relacional de banco de dados a gente fala de um armazenamento diferente como o Vitor explicou aí na palestra anterior quando a gente fala de um modelo tabular por exemplo no análise CEP a gente fala aí do VertiPack ou X-Velocity que é um algoritmo aí que eles criaram para o armazenamento dentro do modelo em memory então a gente fala do modelo tabular tá na verdade multidimensional a gente fala de um armazenamento em matriz bidimensional armazenamento diferente tá a gente não fala aí de armazenamento em modelo relacional que é a teoria do modelo relacional né que é um armazenamento em conjuntos tá então assim é diferente a forma de pensar quando a gente pensa em cubo aí eu gosto de desmistificar termos pessoal ah o que que é o slice and dice Arthur cara nada mais é do que você pegar uma métrica e fatiar essa métrica de acordo com vários filtros tá isso é o slice and dice então é você pegar o valor de vendas para um dia específico para uma loja específica de acordo com o vendedor específico num horário específico isso seria fazer o slice and dice da minha informação tá pessoal mas Arthur o que que é fazer um drill down e um drill up da minha informação é navegar é navegar numa hierarquia pessoal então se eu tenho 100 vendas realizadas no meu país e eu quero saber quantas vendas eu fiz por estado eu abro esse país e daí eu vou saber quantas vendas eu fiz em cada estado então numa métrica aditiva as vendas desses estados sumarizados vão dar o meu total feita por país e assim sucessivamente aí para o meu para as minhas cidades então se eu abro essa informação eu tô fazendo um drill down se eu fecho essa informação eu tô fazendo um drill up então assim pessoal são vários termos que a gente gosta de ler e complicar mas pessoal é muito simples tá então vou correr um pouquinho para a gente não perder tanto tempo e eu não ficar aí muito tempo com vocês a gente tem aí estruturas diferentes no armazenamento de cubo então eu tenho o cubo molap que é o multidimensional online analytical process que é quando a gente trabalha com uma arquitetura aí de armazenamento pré-sumarizado é o caso do tabular é o caso do multidimensional na verdade o tabular não entraria nisso mas entra porque a gente tá falando de memória não vou entrar aí na questão mais teórica mais deep desse termo mas o que que é um multidimensional pessoal é um cara que ele vai pré-agregar as suas informações o que vai te dar uma melhor performance porém qual é o ponto negativo você tem um custo operacional muito grande não é qualquer pessoa que cria o modelo molap porque você precisa de uma mão de obra especializada e isso vai demorar mais tempo tá então o ponto fraco dele é o maior investimento em uma maior demanda de tempo o ponto positivo é que você vai ter uma alta performance tá pessoal rolap tá que é o relational online analytical process não é relational de você estar buscando o dado do relacional é relational da estrutura estar em formato relacional porque quando a gente fala de formato relacional a gente está falando da estrutura de pensar em modelo em arquitetura de teoria de conjuntos tá então quando a gente fala de teoria de conjuntos a gente está falando de relacional então quando a gente fala de relational online analytical process a gente está falando de query tá então eu estou falando aí de criar um código para buscar o meu dado então ponto positivo é simples de criar tá ponto negativo eu não tenho performance e eu estou limitado até onde a query vai tá então a gente tem que pesar aí de acordo com o negócio tá o que que pode ou não ser usado tá com relação a cubo pessoal o que que é o roll up pessoal que é o hybrid online analytical processing é você pegar um pouco dos dois para análises mais complexas que usam maior quantidade de dados eu vou contratar um cara que é especializado ou vou estudar um pouco ou vou demandar um pouquinho mais de tempo e eu vou criar um roll up cara para relatórios mais menores mais simples que eu só quero apresentar uma informação específica eu vou direto ali no meu no meu DW e eu faço um roll up eu busco dado com query tá então aí vai tudo aí do negócio da situação então pessoal aqui né eu falo um pouco da arquitetura de uma solução de BI Microsoft tá então eu falo aí de usar no meu na minha origem o Azure SQL Database um SQL Server on-premise um Excel tá um management um um MDS né que é um Master Data Service que é um sistema na Microsoft usado né para Master Data Management eu falo de ATL pessoal eu falo de extração e transformação em carga de dados eu falo do Microsoft Integration Services que é uma ferramenta aí robusta para caramba para poder trabalhar com essa transformação e carga de dados tá se eu falo de qualidade de dados eu posso aí ou não usar Procedure usando o TSQL ou usar o meu sistema de Data Quality Services que é um sistema que vem embutido aí na plataforma de dados do SQL Server eu posso armazenar o meu Data Warehouse né os meus dados meu Data Warehouse pode estar na nuvem pode ser um um IAS né um SQL Server na infraestrutura das services pode ser um SQL Server na arquitetura on-premise no meio ambiente local pode ser um banco de dados na nuvem em PAS que é o caso do Azure SQL Database pode ser um Azure SQL Data Warehouse que é um banco de dados em arquitetura de PAS na nuvem otimizado né para Data Warehouse tá então eu tenho várias possibilidades se eu falo de cubo eu posso usar aí o Análise Services Tabular que foi a palestra do Vitor anterior ou eu posso usar o Análise Services multidimensional em ambiente on-premise ou em ambiente cloud né eu tenho aí já o Análise Services Tabular como serviço né como PAS no Azure ou posso usar uma infraestrutura das services lá no Azure e criar lá minha VM com os meus com as minhas features né de análise eu posso consumir essas informações através do reporting services ou relatório paginado ou o mobile report ou agora né que já lançou em modelo on-premise do Power BI tá ou eu posso usar o Power BI na nuvem né que é o nosso Power BI Services lá no cloud para poder consumir essas informações ou eu posso usar o Power Pivot cara eu posso usar o Excel para poder fazer isso tá eu posso importar essas informações seja do report seja do do Excel Services seja do Power BI para dentro do meu ambiente de intranet do meu SharePoint caso a minha empresa use tá e pessoal então eu tenho várias interfaces e várias formas de fazer essas coisas aí com as plataformas de dados da Microsoft e é claro eu posso usar esses conceitos para usar em outras plataformas de dados ok pessoal pessoal feito isso a gente entra aí nas nossas análises nos nossos QPIs nos nossos scorecards nos nossos relatórios e nas nossas análises tá então galera eu pergunto agora alguma dúvida alguma dúvida Sula opa Arthur não não tenho dúvida aqui no chat não só elogios mesmo sem problemas pessoal então eu agradeço a presença de vocês eu espero que vocês tenham curtido desculpa aí a correria é muita coisa para falar em pouco tempo tá eu adoro falar sobre isso então às vezes eu empolgo falando de alguns pontos de um ponto ou outro tá eu me coloco totalmente à disposição de vocês tá então aqui vem aí os meus contatos tá então eu me coloco totalmente à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida qualquer sugestão Arthur eu acho que você poderia explicar melhor isso desse jeito ou de outro cara eu estou totalmente aberto tá dúvidas mesmo Arthur mas o que você acha disso cara eu tenho um projeto assim você acha que seria melhor usar o tabuá ou multidimensional no análise então cara mesmo perguntas é simples você acha que isso aqui é uma dimensão ou um fato porque no meu negócio funciona assim cara eu estou totalmente disponível para poder tirar dúvidas eu adoro isso tá então pessoal agradeço de verdade vocês que estiveram aí até o final com a gente e pessoal é isso muito obrigado tá beleza muito obrigado eu agradeço você pela ótima palestra muito obrigada mesmo pessoal eu agradeço vocês também por estar com uma coisa que eu tenho esse horário nessa trilha de hoje lembrando que no início da noite na palestra do Flávio Farias eu tive esse problema com o chat então sendo assim eu passei o meu e-mail e qualquer dúvida que vocês tiverem tido em relação a qualquer uma das três palestras podem me ver aí me perguntando ou para os próprios professores se com a sua vontade e amanhã tem mais amanhã a nossa trilha sobre deve espero vocês eu também faço parte da comunidade em TAC todo o tempo a galera fazendo esses encontros o máximo que a gente pode poder estar levando para a comunidade muito obrigado boa noite tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto